A FENEA procura, de alguma forma, atender a essa demanda, a esse déficit que a gente tem certeza que existe. É impossível a gente encontrar uma instituição de ensino ideal. Na verdade, ela vai servir como facilitadora, ela vai abrir as portas. E a FENEA, ela procura estar do lado, ela procura estar junto, para justamente somar e procurar trazer mais carga, aumentar a carga desse profissional, para que ele tenha uma formação um pouco melhor. É com essa participação, é com essa presença que a gente pretende, junto com a sociedade, com essa transparência, com essa prestação de contas, justamente chegar nas respostas e nesses debates, nessas problematizações que a gente tanto quer. Desde já, eu quero convidar a todos para que visitem a nossa página, FENEA.org. Entendeu? Lá, você vai saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, um pouquinho mais sobre a gente, sobre as nossas atividades. Na página do CAL, a gente sempre tem uma notinha. O CAL, ele tem sido uma entidade parceira, tem sido uma mão amiga, ele tem ajudado, tem estado presente ali. Então, você no site do CAL, você vai sempre ali ter alguma coisa nossa, alguma notinha nossa sobre o que está acontecendo. Queria, de novo, falar sobre esse encontro, que esse encontro tem sido muito legal, porque a gente vê uma continuidade. Não foi uma iniciativa que veio e parou, mas que continuou, está evoluindo, está amadurecendo, está gerando frutos. E a gente já tem, desde já, uma posição dessa administração, demonstrando o interesse que essa discussão continue e que isso gere frutos e que não pare só por aqui. Então, esse encontro, esse debate ou essas questões que a gente está levantando, a tendência é que a gente continue com elas e que, assim, a gente amadureça e consiga chegar aí a algumas respostas. Demorei muito, não é? Obrigado pela paciência. Obrigada, Márcio. Márcio, eu vou aproveitar só para cumprimentar o que foi uma falha minha, do que é que os números que a FENEA tem, que é uma entidade pública, sem fins lucrativos, sem filiação partidária, livre e independente de órgãos públicos e privados, que hoje congrega mais de 80 mil estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo, de mais de 305 instituições de ensino superior. Eu acho que é muito mais que 305, hein? Eu acho que esse número está... Não, a gente andou dando uma atualizada. É? Mas eu tenho a impressão que já ultrapassou os 305. Tem, tem mais, tem mais. Enfim. Enfim, IUS representa perante órgãos governamentais e entidades da área. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Obrigado. Agora, então, nós vamos ouvir o Observatório Social do Brasil, que é uma instituição não governamental, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias do terceiro setor. Os objetivos do Observatório, alguns deles é o monitoramento das contas públicas, desde o edital de licitação até a entrega do produto ou serviço, o controle social dos gastos públicos, portanto, capacitar o pequeno e médio empresariado para participar do processo licitatório, importância social e econômica dos tributos, construção de indicadores. Vejam bem, isso aqui foram alguns dos objetivos que eu achei mais importantes para mim, mas com certeza tem muito mais. Vocês também podem ver a página do Observatório. O Observatório tem um acordo de cooperação técnica com o CAU-RJ e, como eu disse no início, desde o dia 26, foi fundado o Observatório Social do Rio de Janeiro, com o apoio da CINFISCO, não é isso? Muito bem. Para vocês, eu não quis aqui, qual é a posição do Observatório, uma pergunta aqui, para a manutenção da garantia da transparência pelo poder público? Perfeito. Obrigada, Maria Isabel. Gostaria de agradecer o convite, Valverde. Em nome do Valverde, agradeço ao CAU como um todo. Gostaria de agradecer a Casa Fluminense e o IBAS também. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Recente, a gente acabou de nascer, dia 26 agora. Então, na verdade, esse é o nosso primeiro evento enquanto Observatório Social do Brasil, Rio de Janeiro, a rede de observatórios sociais, ela existe há mais ou menos 10 anos, apesar de sermos recentes, existe observatório em mais de 110 municípios no Brasil inteiro, em 19 estados. Na verdade, a gente trouxe para a capital do Rio de Janeiro, mas no estado nós temos atuantes, mais outros três observatórios, Niterói, Teresópolis e São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia completará um ano agora. Nós estaremos lá também prestigiando e congregando. Qual é a lógica do Observatório Social? É trabalhar em rede. A experiência, a partir do vértice que se dá em Curitiba, no Observatório Social do Brasil, que congrega todos esses 110, acho que até está um pouquinho mais de 110, porque, bom, 111 com certeza, nós temos há dois dias, então, pelo menos 111. Trabalhar com uma lógica padronizada de monitoramento, com uma lógica padronizada de código de conduta, de capacitação, de treinamento, enfim. A gente não precisa, na verdade, reinventar a roda. A gente trabalha muito, o Observatório Social do Brasil congrega todos os outros observatórios, mas cada observatório possui pessoa jurídica, nós somos uma associação distinta, que se filia à rede de observatórios sociais. O observatório tem, por princípio, nunca trabalhar sozinho. Então, por isso, a gente tem parceria com a Casa Fluminense, por isso a gente assina parcerias com os conselhos profissionais, e, por isso, assinaremos com vocês, com certeza estaremos no evento na regional e em Campos, com certeza, até, como a gente estava conversando antes, já existe um Observatório Social de Campos, mas que ele está inativo, então a gente também aproximará com eles para fazer uma parceria para o evento. Então, o que é, qual é essa lógica? Principalmente é trazer à sociedade sem filiação, sem conotação política, isso é um pressuposto para se associar ao Observatório Social, é não ter filiação partidária. Não que a gente tenha nada contra partidos políticos, ou contra a política formal, de uma forma geral, mas a gente acredita que essa independência, que essa dissociação, garante, na verdade, a atuação que a sociedade deve ter. É nosso dever e nosso direito, com certeza, ter uma gestão pública eficiente, ter uma gestão pública que atenda à finalidade pública. Muitas vezes, a gente comenta que o brasileiro vota mal, escolheram o político que a gente não votou, enfim. Na verdade, eu acho que, já puxando para a questão da transparência, já puxando um pouco para como o Observatório pensa, o que nos foi indagado. Se a sociedade não monitora, se a sociedade não acompanha, se a sociedade não exige que o político, independente de qual partido ou de quem tenha eleito, não tenha sido meu voto, mas, democraticamente, é o voto por maioria, que ele exerça a finalidade pública do seu cargo, é muito difícil, a cada dois anos ou a cada quatro anos, a gente efetivamente ter melhoras, ter melhoria. Se a gente não acompanha uma política pública, é muito, muito difícil que ela seja eficaz, porque a cada político que entra, existe uma nova lógica que ele estabelece. Só que o que é necessário, na verdade, é que a população entenda que nós, sociedade, é que a gente entenda que ele está lá, porque a gente colocou, com certeza, e ele está lá para atender à finalidade pública. Então, não é a política de A ou B, e sim o que isso traz para a população. Então, um dos eixos do Observatório, o Observatório trabalha na lógica de quatro eixos principais. Com certeza, o nosso carro-chefe é um monitoramento... Não sei se eu estou fazendo barulho aqui. Com certeza, o nosso carro-chefe é um monitoramento da licitação pública. Eu não sei se todos sabem, mas o Estado não pode ir lá no mercado e comprar o produto. Ele não tem essa autonomia. Que bom, apesar de ele acreditar que pode, ele não pode. Ele precisa passar por um processo, processo de contratação. Contratação. Esse processo de contratação, ele pode ser por licitação ou contratação direta. Contratação direta, geralmente, é para casos específicos, apesar também de ser muito utilizado com outras penalidades. Mas, enfim. O monitoramento da contratação pelo Observatório, ele se dá desde a fase interna, ou seja, levantamento de preços, definição de objeto. Porque, se o objeto não está bem definido, provavelmente a compra não será bem feita e a entrega muito menos. Então, talvez esse seja um excelente diferencial do... Eu sou completamente apaixonada pelo Observatório Social. Então, talvez um diferencial do Observatório Social é que a gente acompanha todo o processo de contratação. Então, a gente tem como agir preventivamente. O objetivo não é caça às bruxas. É trabalhar antes que as bruxas sejam criadas, na verdade. Então, a gente monitora a fase interna da licitação, o edital, uma vez publicado, o contrato, ou seja, o vencedor daquela licitação ou da contratação direta, e a entrega do produto ou serviço. A entrega incluindo o pagamento. Então, a gente fecha o ciclo da contratação pública. Se a gente monitorou o objeto, se a gente, se for necessário, questionou, ah, esse objeto está com um direcionamento, essa definição não está muito clara, consequentemente, quem está, o fornecedor do ente público não vai entender o que o ente público está querendo, consequente, vai oferecer qualquer coisa. Se a gente monitora todo o processo, a gente garante, não 100%, com certeza, porque existe uma criatividade também para o lado mau da força, impressionante. Mas, assim, a gente aumenta a probabilidade de uma boa compra. Então, o carro-chefe do observatório é o monitoramento da licitação pública, mas não é só. Um dos eixos do observatório também é a educação fiscal. Por quê? A gente entende que, quanto mais a gente entender sobre tributação, pagar... Eu tenho uma péssima notícia. Pagar imposto, todo mundo tem que pagar. Não tem como fugir. Ah, mas é meio absurdo. Não tem, porque o Estado precisa do tributo para existir. Faz parte do processo. Esse contrato social foi assinado há muitos anos atrás. Infelizmente, a gente só vem ratificando esse contrato social. Mas, enfim, se a gente entende a forma da tributação, a gente tem como controlar. E como é que é feito isso? A gente faz parcerias com a AGU, com o TCU, com a CGU, enfim, com os tribunais, que são os tribunais oficiais de monitoramento, que são ou da advocacia pública, que é a AGU. TCM, a gente está com uma parceria excelente com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que é responsável pela transparência e pelo controle interno. Desculpa, a CGM. A nossa parceria direta é com a CGM. Com o TCM, temos parcerias em capacitação. E buscaremos também a parceria direta. Para capacitar, ensinar e preparar a sociedade, o que são tributos, como é que eles devem ser utilizados para que a gente consiga cobrar. Esse é o nosso eixo dois. O nosso terceiro eixo é capacitação de pequenos e médios empresários a participarem das licitações públicas. Por quê? Quanto maior o número de concorrentes, de fornecedores do Estado, do Estado Lato, no nosso caso município, melhor será a contratação. É uma lógica simples. É uma lógica, na verdade, até bastante capitalista. Você é oferta e procura. Você aumenta a oferta, consequentemente, a contratação se torna mais barata, com certeza, e dificilmente direcionada. Existe uma lógica da contratação. Ah, mas eu não vou entrar nesse certame, que é a licitação, porque já tem vencedor. Se a gente aumenta a quantidade de fornecedores, esse acordo de bastidores, nada republicano ou democrático, ele fica muito mais difícil. Não que ele não possa acontecer, mas, com certeza, muito mais difícil. Então, o Observatório Social possui um sistema gratuito de informação das licitações abertas. Exatamente porque publicidade e transparência é pré-requisito da boa contratação. Então, todos os fornecedores cadastrados, eles recebem a informação que a licitação está aberta pelo CNAE, pela atividade econômica. O município do Rio de Janeiro está comprando caneta. Todos os fornecedores de caneta vão receber, cadastrados, óbvio, vão receber a informação que abriu o edital, para poder participar. Para além da informação de edital aberto, o Observatório também trabalha, e aí já em parceria com o Sistema S, geralmente, capacitando fornecedores para participarem da licitação pública. Também existe um grande bicho de sete cabeças, mas licitação pública é muito difícil, porque eles pedem milhões de documentos, e, enfim, eles não pagam. Infelizmente, essa é a realidade de inúmeros municípios. Infelizmente, é a realidade do Estado do Rio de Janeiro. O fornecedor fornece e não recebe. Mas isso, infelizmente, a gente também não pode controlar tanto a não ser garantir que a ordem de pagamento pela transparência esteja sendo cumprida. e não simplesmente puxarem uma nota, vamos pagar esse, mas não pagar o outro. Enfim, se a gente acompanha o pagamento, a gente tem, no mínimo, como monitorar que o primeiro serviço completo é o primeiro serviço a ser recebido, e não o amigo do rei. Enfim, mas se você entende como é o processo licitatórico, se você é capacitado também para o processo, para participar, você aumenta a concorrência. O Estado do Rio de Janeiro não é um bom pagador, mas, por incrível que pareça, o município do Rio de Janeiro é, e muitos fornecedores não sabem. Então, é também abrir um novo mercado que não anda bem. O Brasil está em crise, enfim, já estamos com questões financeiras, mas, se a gente divulga e capacita e possibilita a participação na contratação pública e o município pagando, a gente está estimulando o próprio comércio local, o próprio desenvolvimento do município do Rio de Janeiro. Como quarto e último eixo, o eixo de transparência, e já, de fato, me aproximo na pergunta, o Observatório Social do Rio de Janeiro, Brasil barra Rio de Janeiro, ele também busca a transparência do ente, ele trabalha em dois eixos, ele busca a transparência do ente público utilizando transparência ativa e passiva, ou seja, monitorando, que a gente fez em parceria com a Casa Fluminense, como é que é o site, porque existe a lei de transparência, que foi até o início da nossa fala, ela completou cinco anos. Nesses cinco anos, com certeza, muito se evoluiu, mas muito ainda há de se evoluir. Existe o site de transparência, o ente público, ele não faz nenhum favor em divulgar informações públicas. É dever do ente público divulgar as informações públicas. Então, nós não só monitoramos essa divulgação, essa informação, esse conteúdo mínimo existente, como também trabalhamos com a transparência passiva, ou seja, requisitando informações. E, dessa forma, a gente dialoga com o ente público e também com... É porque existe o humano do outro lado. A gente, durante muito tempo, o Brasil, ele teve um... Passou durante muito tempo um período de ditadura, quando a lógica era, na verdade, do segredo. Com a Constituição de 88, e com a Lei de Acesso à Informação, com a 12... Ah, esqueci o nome da lei. A Lei de Acesso à Informação, que eu esqueci o número agora, mudou-se a lógica da informação pública. Saiu das trevas, de tudo é proibido, de tudo é escondido, e passou para tudo deve ser transparente, salvo o que está expressamente previsto. É óbvio que segredo industrial não vai ser transparente, o segredo da Petrobras não vai ser transparente, o segredo de guerra não vai ser transparente. É óbvio que não, porque você vai estar colocando uma empresa que está dentro da economia vulnerável e vai na segurança nacional. Enfim, essas informações, elas precisam permanecer sigilosas, mas com prazo. Não existe mais o sigilo eterno, como a ditadura militar pensou durante muito tempo. Enfim, infelizmente, conseguiu. Mas se a gente muda essa lógica de toda a informação pública, ela deve ser transparente, isso faz com que a população talvez ganhe... Talvez não, com certeza. Se empodere de tal forma que faça com que a gente aumente a nossa cobrança. mas essa mudança de cultura, ela não muda de cultura porque existiu uma lei, uma lei de acesso à informação foi promulgada e agora tudo é transparente e todos vão entender o conteúdo público de forma transparente. Isso só acontece com mudança de cultura. E isso nós aqui estamos fazendo. Quando a gente debate a necessidade de acesso à informação, quando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo disponibiliza a informação de todas as obras públicas nos municípios, disponibilizou essa informação. Nós, inclusive, fizemos uma análise dessa disponibilidade, já apresentamos para vocês. Quando isso fica acesso ao público, o que causa na gente? A gente pode pegar, nós, no caso do Observatório Social, mas nós como um todo. A gente pode pegar essa informação que o CAU disponibilizou e cruzar com a informação da Prefeitura. Toda obra pública, obra pública que não interno, eu até estou aqui na casa de vocês, até peço desculpas de estar me metendo, mas toda obra pública precisa ter um responsável, um responsável técnico. A Prefeitura precisa também. Não é porque é ente público e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo não é porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é um conselho profissional, que, ah, não, nós somos parceiros todos, nós somos públicos. Não, é porque é responsável. E se a gente tem essa informação disponibilizada, se a gente também requisita para o Conselho de Engenharia e Agronomia, a gente também requisita que essa informação também é pública, eles também têm que disponibilizar. e a gente cruza os dados, a gente chega numa informação qualificada. Na verdade, é isso que a transparência pode possibilitar. É esse empoderamento do cidadão comum. Todos nós, o Observatório Social como entidade, com certeza, mas todos nós podemos fazer. Todos nós podemos perguntar. E sinto muito, ente público, você vai ter que responder porque essa informação é pública. É essa cultura que a gente tem que atingir. eu não sei se eu respondi. Bom, mas muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Bem, agora nós temos aqui previsto uns 15 minutos para perguntas da plateia. Cadê a minha ajudante? Ah, tem que se inscrever. Boa, boa. Não, 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 não é por escrito. Bem, Pedro, deixa eu só explicar o seguinte. É porque nós temos que otimizar o tempo. Então, eu peço que as perguntas não sejam muito longas para dar tempo para que depois sejam respondidas e quanto mais pessoas puderem participar, melhor. É só isso. Eu acho que todos vão entender. Rapidinho, Isabel. Na verdade, para o Observatório, eu acho que a gente tem uma questão que eu acho que o Observatório precisa nos ajudar nisso, é que o projeto e o plano, diferentemente de caneta e lapiseira, ou papel, não são objetos prontos na prateleira. E ele envolve, portanto, uma questão que é fundamental, que é, não pode ser contratado projeto e plano por pregão eletrônico. E que é uma prática comum de muitos governos estar contratando projeto, porque, diferentemente de produtos já prontos na prateleira, o projeto não é um produto pronto. Então, ele vai ter que ser reelaborado, e existe um processo de elaboração desse documento, que ele precisa ter, então, portanto, ele é um documento intelectual. Ele não é um documento igual a uma caneta, que você pode comprar e simplesmente cotejar vários preços. Na verdade, ele envolve uma técnica. E acho que isso é um fator primordial para nós entendermos também que a Lei 8666 considera trabalhos intelectuais na mesma forma. A Lei 8666 também contempla um mecanismo que eu acho que é o mecanismo mais apropriado para a contratação de projetos, que são os concursos públicos de projetos. Só para dar um exemplo, a França tem, por ano, uns 6 mil concursos públicos de projetos de arquitetura. O Brasil, quer dizer, a França cabe dentro de Minas Gerais. O Brasil, se tiver 10 concursos por ano, é muito. Então, esse instrumento, vamos dizer assim, de transparência na contratação de planejamento e projeto, acho que ele é uma coisa que, apesar de constar na lei, ele precisa, vamos dizer assim, ser melhor elaborado para que a gente chegue a uma transparência efetiva. Essa, pelo menos, é um pouco a posição do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Obrigado. Obrigada. Cadê meu auxiliar? Cadê as... Quem é o próximo? Quem é o próximo? A próxima pergunta é a Ana Vaz. Ela vai fazer uma pergunta para o Vitor e a Tatiana. Boa tarde. Bom, eu sou de Valença, do Sul Fluminense, e eu queria saber do Vitor qual é a própria... Quando a Casa Fluminense pretende chegar na região sul-fluminense? E, para a Tatiana, como a gente pode montar um observatório social no município, eu sou servidora, ex-servidora da prefeitura, era concursada, me aposentei, e tive inúmeras dificuldades dentro da prefeitura, até por conta de licitações. A gente nunca conseguia participar diretamente, porque outras empresas, essa coisa da... da lei de licitações, sempre é muito frágil. Fazem o que querem, na verdade. Então, é isso que eu queria perguntar aos dois. Obrigada. Vou passar a pergunta agora para o Antônio Augusto e a pergunta para a Tatiana. Boa tarde a todos e todas. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário. A pergunta é, você disse que o acompanhamento do observatório se dá mesmo antes da publicação do edital. Eu queria saber, que detalhasse um pouco mais, como é que é feito esse acompanhamento, quais são os mecanismos, o que tem de legislação que garante esse tipo de acesso a esse levantamento de preços e tudo mais. A outra coisa é comentar sobre essa proposta de capacitação sobre tributos. Eu acho que a questão dos impostos é uma das coisas mais manipuladas que tem no Brasil. A Fiesp vai lá e bota o impostômetro lá, que é a Firjan, e tal, e fica manipulando a população. e parece que todo imposto é ruim, que todo imposto é indevido e muitas vezes está mascarando, na verdade, é a sonegação de quem deveria estar pagando mais e a carga tributária incidindo mais em cima daqueles que têm menos poder. Na questão urbana, trazendo um pouco para a questão urbana, e pegando até o gancho com o artigo que o Mará, nosso colega conselheiro Mará, publicou no Globo sobre a operação urbana do Porto Maravilha, tem dois tipos de contribuições que em vários países do mundo, inclusive na própria América Latina, são utilizados de uma forma muito eficiente, eficaz para o financiamento urbano, que é a contribuição de melhoria e as recuperações de mais-valia urbana. que no Brasil existe um verdadeiro bloqueio à aplicação dessas legislações que, na verdade, poderiam financiar uma série de melhorias e infraestruturas na cidade e que não se capta esse recurso por conta do poder que a indústria imobiliária e os proprietários fundiários exercem sobre os nossos legislativos e executivos e façam que a gente tenha que jogar em cima do trabalhador e da classe média os custos que poderiam estar vindo de fontes muito mais legítimas, como são o lucro imobiliário que é muitas vezes construído pelo investimento público e não pelo trabalho individual de cada empreendedor e cada proprietário. Então, eu acho que essa discussão sobre tributo, qual é o papel do tributo, quais são suas fontes geradoras e qual é a experiência internacional em relação a isso, eu acho de fundamental importância. Então, eu queria parabenizar o observatório e, assim, torcer para que seja bastante exitoso esse trabalho de capacitação sobre tributo. vou passar agora para o senhor Eduardo Andrade e vai fazer uma pergunta para a Casa Fluminense. Boa tarde. Uma primeira pergunta é se a Casa Fluminense no hall de planos que foi levantado fazer alguma consideração sobre os planos de habitação de interesse social. Enfim, eles ficaram um tempo, Minha Casa Minha Vida durante um tempo bloqueou um pouco essa discussão, a discussão de habitação ficou básica, exclusivamente sobre a construção de novas casas e não sobre planejamento. Eu acho que o passado Minha Casa Minha Vida ficou clara a necessidade desses planos e eu não vi ele no hall ali, não sei se foi outra coisa. Uma outra pergunta também é, uma vez identificada a ausência do plano no município, que meios vocês vêm de pressionar a prefeitura para fazer isso? Eu sou arquiteto, trabalho na prefeitura, mas estou cedido hoje por um vereador do Rio de Janeiro, vereador Renato Cinco. A gente também identificou no caso do município do Rio de Janeiro essas falhas e estamos tentando encontrar formas de pressionar a prefeitura, seja lá como for, para que ela faça isso. Inclusive ontem entramos em uma representação no Ministério Público para ver se o Ministério Público obriga a que a prefeitura faça o plano de habitação do interesse social, mas queria ver com a experiência de vocês se vocês veem algum ou outras ferramentas para que isso ocorra. Vou passar agora a palavra para o seu arquiteto Flávio Ferreira, e ele vai fazer uma pergunta para a Tatiana. Aí a gente fecha essas perguntas e depois a gente tem mais. Eu queria cumprimentar a Tatiana Bastos pela posição muito clara de igualdade entre os arquitetos e a prefeitura e os arquitetos da área privada. Eu acho importantíssimo. é uma questão fundamental, é uma minha luta aqui no CAO como conselheiro. É bom lembrar que a questão da igualdade, da egalite da Revolução Francesa, ao lado das outras duas coisas, significava igualdade de direitos e responsabilidades. e, como eu já trabalhei no setor público, eu acho imprescindível que os arquitetos do setor público tenham a autoria dos seus projetos reconhecidos, que não tem, e também que tenham a responsabilidade técnica dos seus erros, que também não tem. eu acho isso incrível, como os nobres antes da Revolução Francesa. Muito obrigado. Então, agora vamos ouvir, começa a ouvir, então. Bom, obrigado pelas perguntas. vou responder a Ana. A gente está, enfim, eu pedi para o Henrique trazer aqui, a Larissa trazer a Agenda Rio, que é o nosso principal produto de entrega, e acho que fala um pouco com a pergunta do Eduardo também sobre a incidência. Essa é a segunda versão, então, a gente fez a primeira para as eleições estaduais, e é quando a gente precisa abrir um pouco o leque do olhar para expandir, para a gente responder pelo nosso nome. é Casa, eu acho que tem um retrato importante de ser Casa quando a gente faz esse encontro aqui de Tatiana e Valverde lá para começarem um projeto, e Fluminense para entender o Estado. em 2013, quando a gente foi fundado, a discussão da metrópole estava crescendo bastante. Em 2015, a gente tem um período de construção dessa rede, esse olhar pelo Estado, mas, sobretudo, pela metrópole, para a gente construir uma visão de cidade, uma visão de cidade metropolitana, a princípio, para romper um pouco com isso, a gente está em um cenário emblemático, mas para promover uma visão para além do pão de açúcar, para além do corcovado, entendendo as desigualdades que tinha nessa cidade metropolitana, que é como a gente trata essa área pela qual a gente optou começar o trabalho da Casa Fluminense. Mas, justamente, para romper, até porque Rio de Janeiro, o mesmo nome, o Estado e o município tem uma série de questões históricas que trouxeram, a gente foi capital do país por muito tempo. Essa exacerbação, essa concentração exacerbada das oportunidades e do olhar e ser vitrine para o mundo, enfim, cidade maravilhosa, cidade olímpica, todos esses conceitos que a gente queria romper de início. Então, acho que é uma primeira vontade de olhar para a zona oeste do Rio, de onde eu venho, olhar para a Baixada, de onde o Henrique, o coordenador, vem. Então, acho que tem um pouco desse rompimento com essa figura muito consolidada do Rio de Janeiro, sobretudo internacionalmente do Rio de Janeiro, ser esse pedaço aqui que vai do centro para a zona sul, a Orla, enfim, como isso foi prioritário no investimento. Então, a gente primeiro queria romper isso e como a metrópole tem uma mancha urbana, acho que para quem é arquiteto urbanista aqui é muito mais fácil, muito mais claro de se entender isso, mas quando a gente olha o mapa da região metropolitana para o satélite, a gente vê que a mancha é contínua, então, quer dizer, é uma cidade só, na verdade, quando a gente fala de região metropolitana, a gente não está usando muito o critério administrativo que o Estatuto das Metrópoles traz, mas a gente está olhando para esse fluxo de pessoas, então, diariamente, dois milhões de pessoas vêm até o Rio de Janeiro trabalhar para lazer, para estudo, então, é uma cidade só, então, a gente queria romper com esse primeiro olhar, mas o alvo são os 92 municípios, só que a gente não se entende construindo casas fluminenses e se identificando e mapeando organizações que têm esse olhar, acho que, assim como o observatório, tem uma metodologia nacional e aí tem os municípios, a gente pode conversar para mostrar um pouco dessas metodologias de mapeamento, como é que a gente identifica as organizações, como é que a gente elenca indicadores que vão dizer um pouco dessa visão que a gente tentou trazer ali. A gente está acabando, a gente entrega o relatório de monitoramento da Agenda Rio 2017, que era brincadeira com essa coisa da cidade olímpica, porque aí era Rio 2016, a nossa agenda de política pública foi a Olimpíada, a gente queria uma outra agenda, a gente queria propor uma outra agenda, então, por isso, Rio 2017 e aí, no final do ano, a gente já olha para 2018, olha para 2030, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a agenda da ONU que a gente tem também perseguido. E a gente entrega junto um olhar para a metodologia, então, a gente consolida, a gente já tem um caderno desses quatro anos, como é que a gente montou os fóruns e como é que isso a gente aplica em outros territórios. Então, acho que é um processo e a gente precisa honrar esse gentilho que a gente escolheu para o nome da instituição, que é o Fluminense e como ele precisa ser valorizado também como tal, para além do Carioca, que é essa figura que é muito mais clara, muito mais defendida e vendida por aí. Sobre a pergunta do Eduardo, que acho que também tem um pouco a ver com a agenda Rio, a gente acabou de consolidar uma coordenação de incidência política, a gente nesse caminho tratou de elaborar esses mapas que dizem da desigualdade, então, assim, colocar isso na pauta, trazer isso para o debate, que aí quando a gente fala de incidência, a gente fala incidência no debate também, no debate público, trazer mais pessoas, diversos movimentos, iniciativas que já existem, já operam nos seus territórios, como é que a gente consegue canalizar essa força e promover o constrangimento, promover a cobrança e pautar. Eu acho que um ponto da casa, o curso de políticas públicas que acabou ontem, tinha 18 municípios desses 21 que a gente focou o início do trabalho, a gente conseguiu alunos de 18 municípios para construir também um curso que promova essa rede, esse trabalho em rede também que é muito importante, imprescindível para a gente dar conta desse território todo, 6 milhões de pessoas na capital, 12 milhões na região metropolitana, 16 milhões no Estado. Então, meios de pressão são, acho que, alguns que a gente promoveu, mesmo durante o processo da agenda, colocando, usando a internet como esse instrumento também, e agora no plano estratégico, acho que foi bastante simbólico esses dias na entrega, a gente fez um parecer crítico sobre o plano estratégico que a gente começou antes mesmo do Crivella entregar, da Espasa entregar o plano, acho que é melhor dizer assim, que acho que esse plano está muito mais focado na subsecretaria de planejamento do que, de fato, na prefeitura, uma crítica que a gente tem feito agora mais recentemente, e a gente foi nas assembleias, a Larissa quase que acabou com a última assembleia, porque ela levantou um ponto que a cultura, como é que a cultura estava sendo tratada no plano estratégico, e a Espasa fez uma resposta evasiva, mas, no final das contas, pediu para a gente sentar junto e trabalhar esse parecer que a gente fez com 26 organizações, como é que a gente pode alterar a redação desse plano estratégico. Então, assim, tem alguns caminhos que a gente está trilhando, tentando se fortalecer enquanto grupo, enquanto organização polo de uma rede, mas que não fala sozinho, e eu acho que tem tido algum efeito. Acho que, combinando as duas perguntas, a primeira proposta que tinha na agenda anterior nas eleições era a criação de uma agência metropolitana para dar conta dessa costura de políticas que rompem com o limite do município. E aí, quando essa proposta essa proposta que já era trazida por diversos atores da sociedade, ela é impulsionada, enfim, a criação de uma pasta na Secretaria de Estado, então, a gente começa a dar prosseguimento e valorizar esse olhar, essa escala metropolitana para isso. E aí, nesse sentido, Eduardo, também, esse painel é uma construção dessa rede, tem muitos atores que versam sobre o IPUR e o laboratório, inclusive, o Alex Magalhães é conselheiro da Casa, está criando um laboratório para tratar justamente dessas questões. A gente pensa em expandir esse painel para mais indicadores, já falaram alguns outros indicadores também, na área de segurança, na área de mudanças climáticas, enfim, tem uma série de atores que estão querendo se somar a esse projeto para a gente expandir esse painel. Então, é um trabalho em construção, assim como o trabalho da Casa está sempre em construção. Eu vou juntar a pergunta sobre projeto e plano pregão eletrônico e lei 866 com o detalhamento como é a atuação do edital do Antônio Augusto. Bom, o pregão eletrônico para a contratação de planos e projetos é uma previsão legal, mas o que a gente pode atuar como sociedade, nós individualmente, e como observatório social do Brasil, Rio de Janeiro, é focar no detalhamento do objeto. Se for um objeto que não é possível ser atingido e contratado através de pregão eletrônico, ele não vai poder utilizar o pregão eletrônico, ponto. então, a legislação, ela deve ser utilizada para as contratações condizentes com o que vai ser contratado. Se a gente, de forma, como é que, o anterior, o observatório social, ele não tem como monitorar toda a contratação pública do município do Rio de Janeiro. No último ano, o Rio de Janeiro, ele gastou 26 bilhões, em torno de 13 bilhões em contratações, 13 em pagamento de pessoal, que aí, já pela natureza desse gasto, já não entraria diretamente no nosso monitoramento, e 13 bilhões, mais ou menos, em contratação, seja direta ou por licitação. Então, o observatório, ele estabelecerá prioridades, prioridades temáticas e prioridades também de percentual dentro dessa temática. mas, estando, por exemplo, uma licitação, dentro do que foi selecionado, priorizado por nós, de contratação, de projeto, o nosso monitoramento, como é que ele inicia? Através de pedidos de informação e de uma parceria com a CGM, que é o órgão responsável dentro da Prefeitura do controle interno. O nosso diálogo com a CGM está muito bom e é muito provável que a gente estabeleça uma parceria de monitoramento prévio ao edital. Hoje, a rede de observatórios, ela trabalha, a capacitação, na verdade, é, uma vez publicado o edital, o monitoramento se dá. Só que, cada município possui uma particularidade. Alguns municípios possuem processos digitais, outros não. Enfim, a legislação é a mesma para todos. mas existem especificidades de procedimento que o município do Rio de Janeiro possui que outros municípios da rede de observatórios não possuem. Então, o município do Rio de Janeiro está caminhando para a digitalização de seus processos. Então, no nosso caso, é mais fácil nós termos, é mais fácil monitorarmos monitorarmos no prévio dessa licitação. Nós estamos solicitando também acesso aos sistemas da prefeitura, a todos os sistemas da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Porque, obviamente, só como consulta, a gente não vai poder alterar nada. Mas, tendo acesso ao que a prefeitura trabalha, as ferramentas que a prefeitura trabalha, a gente consegue antever. O pregão, ele possui prazo legal de oito dias. Então, é muito difícil, se de repente um pregão surge pra gente conseguir efetivamente monitorar de forma preventiva a contratação desse edital, é muito difícil porque é um prazo muito curto. E essa dificuldade que o observatório possui é a dificuldade que o Tribunal de Contas possui. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro estabeleceu uma resolução, título só de exemplo, estabeleceu uma resolução que ele também trabalha por amostragem. e pregão só a amostragem acima de determinado valor. Ou seja, existe um limbo absoluto até pro Tribunal de Contas. Então, é muito importante essa fase inicial do Observatório Social, nós temos dois dias de vida, estabelecer, primeiro, as prioridades. e segundo a forma de atuação, se a gente forma e percentual, como é que a gente vai fazer esse corte? Esse corte será definido colegiadamente com os associados, exatamente para sermos mais efetivos. Eu estou menos preocupada em números e muito mais preocupada na qualidade da contratação. finalizando a resposta, como é que nós atuaremos? A fase interna é com a requisição dos sistemas do município do Rio de Janeiro, com a parceria com o Tribunal de Contas, esse Tribunal de Contas está pensando em mim, com a CGM e através da Lei de Acesso à Informação. Então, respondendo você sobre pregão de planos e projetos, se o objeto não for para pregão, ele não pode ser comprado por pregão. Então, a gente tem que atuar em parceria, porque isso é um conhecimento técnico que vocês detêm, que o Observatório Social, ele utilizará de forma benéfica o conhecimento de vocês para conseguir analisar e monitorar que esse objeto não pode ser contratado dessa forma. Mas, assim, isso só é possível em parceria, porque, ainda que toda a sociedade possa compor Observatório Social, existem contratações que são muito específicas. E é por isso que a nossa parceria, o acordo técnico que o Observatório firmou com o CAL, a mania chama a CAL, com o CAL e firma com conselhos profissionais, é para ter esse conhecimento técnico agregado. Porque o município do Rio de Janeiro, além de ser a maior cidade do Brasil, é extremamente complexo. Contrata desde caneta até arranha-céu. Então, nós precisamos também ter agregado essa sociedade qualificada, essa sociedade com esse conhecimento qualificado, até para melhor monitorar. Então, já convido para os pregos, sendo a definição, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo já é nosso parceiro, já está dentro da nossa casa, que é carioca, porque o Observatório Social é do município do Rio de Janeiro, mas que nós precisaremos, sim, desse conhecimento técnico para atuar quando um tipo de contratação for utilizada para uma finalidade que não pode contratar. Ana Vaz, como é que montam o Observatório Social? O Observatório Social do Brasil, que a sede é em Curitiba, possui um site, possui um site, possui capacitação, enfim, possui um sistema para fundar observatórios. como é que o Observatório Social do Rio de Janeiro fez. Nós entramos em contato com eles, fizemos a capacitação do Observatório Social do Brasil para a fundação de observatórios, para a fundação, para a estrutura do observatório e seguimos esse protocolo. O movimento de implantação do Observatório Social do Rio de Janeiro, ele iniciou em setembro do ano passado. Então, foi praticamente uma gestação humana, nove de setembro até agora, mais ou menos nos nove meses. Todo passo a passo é dado pelo Observatório Social do Brasil, mas qual é o tripé fundamental do observatório? Participação da sociedade, não ter filiação partidária nenhuma, os associados, o movimento de fundação não pode ter filiação partidária, e respeito, obviamente, ao protocolo do Observatório Social do Brasil. Então, o primeiro ato é entrar em contato com o Observatório Social do Brasil, que ele dará todo o passo a passo para a implantação. Já deixo aqui aberto, o Observatório Social do Rio de Janeiro pode apoiar vocês, porque o Observatório Social do Brasil é em Curitiba, a capacitação é online, é excelente, nós fizemos, é excelente. Mas nós, da capital, do município do Rio de Janeiro, também podemos apoiar outros movimentos de fundação de observatórios, até porque estamos na capital e a gente também pode assinar acordos, auxiliar nessa interface de interiorização do Observatório Social do Brasil. Já estou aqui nos disponibilizando, mas a primeira coisa a ser feita é entrar em contato com o Observatório Social do Brasil. Antônio Augusto, eu já respondi em relação ao detalhamento anterior ao edital e capacitação em tributos. Como é que é a capacitação em tributos? A gente tem que pensar que a sociedade como um todo é bastante heterogênea. Então, a nossa primeira capacitação é muito beabá. O que é tributo, porque ele é importante, a gente não entra nessa análise técnica, na verdade. Se a gente pode utilizar experiências internacionais, porque a finalidade do Observatório pode até ser propositiva indiretamente, porque a partir do momento que a gente qualifica o nosso questionamento, qualifica a nossa sociedade, a gente também se torna propositivo. Mas, na verdade, a nossa lógica é uma lógica de que o que é proposto da forma que ele é proposto e que ele efetivamente aconteça. Então, é falar do tributo para pessoas que não têm provavelmente ideia do que seja e fica no canto da sereia e diz, mas eu não quero pagar nada. O Estado precisa disso para a autossustentabilidade também, para ter o colégio, para tudo isso. Então, nós, tomara que a gente consiga chegar a essa qualidade de informação para a sociedade. vamos pensar o que é tributo? Vamos pensar se essa forma de dedução é legítima? Na verdade, muitos tributos nossos são complicadíssimos, porque, de fato, quem compra o feijão com arroz está pagando muito mais do que o empresário, porque o empresário é pessoa jurídica, ele recebe como pessoa... Enfim, tem diversas formas de fugir da tributação. mas nós, na verdade, somos o passo anterior. Nós somos, olha, é importante entender o que é tributo para poder cobrar. Que a gente não possa qualificar isso num segundo momento. Inclusive, já estou convidando você para compor o Observatório Social do Brasil, que essa análise é importante. Agora, momento de propaganda rapidamente. O Observatório Social, todos podem integrar o Observatório Social, desde que não tenha filiação partidária. é óbvio que o Observatório precisa de receita, é óbvio, mas a gente precisa de pessoas, a gente precisa de pessoas que queiram modificar a forma que hoje nós estamos tendo o Estado, o Estado Lato, o município, no caso, do Rio de Janeiro. Fechando, Flávio, sobre o reconhecimento de autoria de projetos, na verdade, acabou sendo uma coisa meio indireta, porque eu, na verdade, utilizei até esse exemplo como uma forma de transparência. E até agradeço o elogio. Mas, se a gente entender que toda a informação que é produzida pelo município, Estado e União é pública, não tem porquê a responsabilidade técnica não ser clara, a gente não conhecer quem fez o desenho, quem fez o projeto e, inclusive, responsabilizar para isso. Eu acho que existe uma acomodação também do ente público como se ele fosse intocável. Ninguém é. Só que isso também cabe, cabe prioritariamente ao Conselho de Arquitetura e o CREA fazer essa exigência, óbvio, mas cabe à sociedade também fazer esse monitoramento. E é isso que a gente está propondo. Não existe, dizem, isso acho que até é o de alguém famoso, mas eu não conheço, mas eu já ouvi e gostei, nenhum detergente ou de limpeza melhor do que a luz solar. A transparência é essa luz solar. Então, buscando informação, buscando pela transparência, necessariamente a gente melhora a gestão pública. Acho que eu encerro aqui as minhas respostas, mas só vou aproveitar para agradecer a parceria que nós firmamos com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. é o primeiro acordo de cooperação com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Nós fomos inovadores e tenho certeza que a partir dessa experiência a rede de observatórios sociais poderá também estabelecer com outros conselhos de arquitetura e também com o Conselho Federal. Valverde, muito obrigada. E o nosso padrinho, que foi quem possibilitou pela lógica até da Casa Fluminense, que possibilitou esse encontro foi a Casa Fluminense e Vitor. Muito obrigada. A gente vai fazer mais uma leva de perguntas. A gente ainda tem 20 minutinhos. Só vou pedir para as pessoas serem breves e as respostas também, porque a gente está apertado. O senhor Isidoro Rocha tem uma pergunta para a Tatiana. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Isidoro do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro. Melhor ficar em pé, O povo assentado é meio ruim. Tatiana, algumas, são três perguntas, vou ser bem breve. A primeira é o seguinte, o observatório, qual é a receita dele? Qual é a fonte de receita? A questão da adesão. Eu queria saber, essa adesão que você falou, para a constituição de um observatório, ela pode ser feita por pessoas físicas ou pode ser, por exemplo, por pessoas jurídicas, por exemplo, uma entidade da sociedade. É a segunda pergunta. E essa segunda pergunta, ela está vinculada ao caráter que você coloca, quer dizer, você coloca, não, da própria questão do observatório, da despartitalização, vamos dizer assim. Eu queria que você explicasse melhor, porque eu vejo isso uma questão de uma certa, com grandes dificuldades, até porque a sociedade, a sociedade tem os seus lados, tem os seus vínculos, partidários. E isso, obviamente, eu entendi assim, na medida, quer dizer, dessa restrição, mas eu gostaria que você falasse mais um pouco, porque eu acho que isso dificulta, por exemplo, a filiação, a constituição, por parte, não só de pessoas físicas, como de entidades, pessoas jurídicas. Agora, Alice, vai fazer uma pergunta. É só o seguinte, fazendo, quer dizer, nos remetendo na questão da transparência e da LAE, o observatório tem registro de experiências, vamos dizer assim, não exitosas, para ser mais protocolar, a respeito de exemplos, de licitações que, enfim, problemáticas, para conhecimento, análise e compreensão, obviamente. Boa tarde, minha pergunta é para a Tatiana também, meu nome é Aline, advogada do Laboratório de Estudos do Direito Urbanístico e você já respondeu um pouco da minha pergunta, porque tem a ver com a pergunta do Antônio Augusto, que a minha dúvida era com relação ao controle do observatório na fase pré-publicação, na fase da elaboração digital, porque a gente sabe que, após a publicação digital, existem muitos problemas nas licitações, nas concorrências, mas também a elaboração do edital, muitas vezes, ele é um edital feito propositalmente e direcionado para aquelas empresas sempre que ganham as licitações, se vocês tinham algum controle sobre isso. E é basicamente isso, você já respondeu em parte, porque é a pergunta do colega. Vou passar agora para a Priscila Oliveira, e ela também vai fazer uma pergunta para a Tatiana. Na verdade, não. Na verdade, é para a Tatiana e para o Márcio. Eu vou fazer para o Márcio primeiro, porque a pergunta para a Tatiana complementa um pouco o que a colega acabou de falar. Márcio, a gente vem de um início de década bem promissor aqui para o Rio de Janeiro, que foi em questão de eventos. A gente teve em 2012 a Rio Mais 20, teve em 2014 a Copa e em 2016 as Olimpíadas, em termos de trabalho para arquitetos. Você, com contato com estudantes em função da federação, você tem informações como é que está o retorno dos recém-formados com relação ao mercado de trabalho? Porque a gente pegou em 2015, apesar de todos esses eventos, a gente teve um boom de produção e quando chegou mais ou menos em 2013, 2014, começou a parar, porque começaram a se diminuir os eventos. ainda que houvessem trabalhos, os trabalhos estavam muito concentrados. Então, eu queria saber a sua opinião, se você tem essas informações de um panorama dos recém-formados hoje, mais ou menos de 2015 para cá, em que o CAL poderia amparar, o que não ajudou, se não houve ajuda, em que o CAL poderia atender a essa questão dos recém-formados. E, para a Tatiana, você tinha informado que, mais ou menos, essa questão do observatório, que para mim é uma novidade, ele tem, mais ou menos 10 anos de atuação no Brasil, só que no Rio de Janeiro ele é novo. E eu queria saber se esse monitoramento ampara o profissional em caso de irregularidades na licitação. Porque, como a colega falou, a gente, como, no meu caso, eu sou arquiteta, então, quando a gente atua, às vezes, nas esferas públicas, a gente acaba esbarrando em algumas problemáticas nas licitações que a gente não pode, não é nem questão de não poder, não como uma questão ética, mas como uma questão de obediência hierárquica. Não só nós, como profissionais de arquitetura, mas também outros profissionais técnicos administrativos que, às vezes, acabam tendo que preparar licitações em função de ordem. Então, você comentou com relação às prioridades temáticas, então, eu acredito que, como tem realmente uma gama muito grande de licitações no município, que vocês não podem, vou ficar em pé para poder te ajudar, tem uma questão das prioridades temáticas, então acredito que você não vai alcançar muitas das licitações, mas eu só queria saber se no histórico desses 10 anos, se esse monitoramento amparou o profissional e se essa divulgação para a sociedade pode ajudar tanto advogados quanto os arquitetos, qualquer profissional que esteja envolvido na questão da licitação, que a gente conhece, a gente está sendo claro e notórias irregularidades nas licitações que estão acontecendo e se a gente, com o retorno, se o amparo do observatório pode ajudar as pessoas nessa questão. É isso. Não, está ótimo. Agora o Claudio também vai fazer uma pergunta geral para os três. Qual é a visão, boa tarde a todas e todos, qual é a visão que vocês têm hoje desse momento de corte, de você mesmo que colocou a questão da democracia, que acho que foi você, que nós estamos lutando para retomar a democracia nesse país. como vocês estão vendo esse momento agora que nós estamos atravessando, que inclusive agora os profissionais estão colocando aqui, de um corte enorme. Agora foi anunciado 30% do corte do PAC. E, para você, como você vê, como o observatório pode ajudar nessa questão das licitações, diante do que, o que vocês já viram de alguma coisa que puderam interromper ou puderam denunciar, por exemplo, vou ser bem claro, JBS, Odebrecht, em que vocês atuaram e que pôde reverter para a sociedade? Essa pergunta foi excelente, porque a gente está falando de grandes eventos. E o evento, ele vem e ele passa. ou deixa um legado, o legado positivo ou negativo. E o estudante de arquitetura, ele está ali na base da cadeia alimentar, quer dizer, mão de obra barata. Então, eu posso dizer que a gente trabalhou muito, entendeu? Como cadista, a gente trabalhou muito fazendo levantamento, a gente trabalhou muito em alguns escritórios grandes. Agora, como a segunda pergunta, a Odebrecht ganhou muito, Carvalhão ganhou muito, teve muita gente que ganhou muito, entendeu? Mas o estudante de arquitetura, ele estava ali na batalha, está na luta. E o Carl, ele tem se posicionado, se posicionou, aí tentando defender, tentando ajudar de alguma forma. Mas a gente vê, aí, os grandes legados, a gente vê um absurdo urbanístico, você vê um condomínio chamado Ilha Pura. Ilha Pura. A gente está criando Ilhas Puras. Então, é isso que a gente tem visto. Nos eventos que você falou, você não citou o Rock in Rio? O Rock in Rio, assim, foi tão bom para eles que eles vão fazer de novo. Quer dizer, está fazendo cada vez mais rápido. Quer dizer, é o Rock in Rio em Lisboa, o negócio é tão bom que vai para Lisboa, está importando. A estrutura do Rock in Rio, assim, hoje, ela é tão grande, assim, esse palco, ele viaja o mundo inteiro. Ele acaba viajando o mundo inteiro. O palco que vem para cá é o mesmo que está lá, que esteve lá e vem para cá. As nossas estruturas efêmeras, elas estão ficando cada vez mais com o cara de... Você chega em um quiosque daquele, parece que é uma casa que dá para você morar. Você olha assim, você fala, isso aí é uma estrutura definitiva. Então, essa questão de cenográfico, de provisório e de definitivo, isso, hoje em dia, é muito discutível. Haja visto a questão do steel framing que está sendo aí amplamente difundido. Então, voltando para o cerne da tua pergunta, a gente tem falado com o Carl e tentado entrar em contato justamente para que o próximo debate vocês não podem perder onde vai ser discutido a lei 11.888, de 2008. É uma lei federal de 2008. Entendeu? O que você vai falar? Muita gente não conhece, não sabe. Mas isso aí é regional? É municipal? Isso aí existe? Entendeu? Na lei tem alguma coisa que diz sobre o residente em arquitetura. E aí, quem é esse cara? Cadê o residente de arquitetura? Eu estou há quatro anos fazendo TFG. Então, se pudesse ter um residente em arquitetura, acho difícil. Eu conheço uma meia dúzia aí que está mais do que eu. Mas, assim, meia dúzia de gatos pingados. Então, quer dizer, eu não vou entrar muito na questão dessa lei, mas que vocês não percam, fazendo uma chamada. o Jabá aí para o próximo debate. Mas vocês não percam, entendeu? Que fala do arquiteto social. Que, justamente, é um plano para longo prazo. Não é questão de um evento que vai trabalhar no evento e que vai servir para enriquecer um especulador. Que ele vai contratar mil, dois mil, três mil, mas daqui no final do projeto, ele vai mandar todo mundo embora. Muito obrigado. Ou então, o camarada, quando se formar, com a esperança de ser contratado, ele vai receber uma proposta indecente de assinar um contrato como auxiliar, como ajudante, ou ele vai ser convidado a... Olha, a porta da rua. porque eu não posso te contratar como arquiteto porque tem um piso a ser respeitado e eu não quero pagar esse piso para você. Eu contrato um outro estudante que vai fazer ou o que você faz ou mais do que você faz, mais barato. Quer dizer, e é uma sórdida nuvem que paira sobre o mercado. É esse o mercado que a gente vê hoje em dia e que a gente está aqui justamente para discutir, para brigar contra isso. Entendeu? Então, o prêmio Pritzker, que é o maior prêmio de arquitetura, ano passado, ele vai na contramão, ele dá para o Aravena, ele trabalha com um projeto social e ele vai e ele ganha o maior prêmio de arquitetura. Quem sabe se amanhã ou depois a gente não consegue presenciar uma casa-cor com arquitetura social. quem sabe se a gente pode ver aí a arquitetura, habitação social chegando a um patamar, entendeu? Que as pessoas valorizem, que as pessoas... As coisas estão mudando. Acho que, assim, é engraçado, eu concordo com as risadas, mas as risadas diminuíram. O cara ganhou um prêmio ano passado. está acontecendo algo de diferente, entendeu? Milton Santos, o maior filósofo da nossa geração, da nossa época, ele já apontava, entendeu? O velhinho morreu lá sendo chamado maluco. Pode ser maluco. Hoje em dia, a gente já está vendo. Muita gente com medo de sair na rua. Os enclaves fortificados, o apartheid social, entendeu? os discriminados descendo, tomando as ruas, saqueando, entendeu? As entidades policiais sendo desmoralizadas. Quer dizer, o velhinho, há 30 anos atrás, já apontava para isso. E a gente vai ver uma revolução como nunca se viu. Uma revolução que vai vir de baixo para cima, diferente de todas as outras. Então, a gente precisa se posicionar justamente nesse novo contexto que está se configurando. Os caras não estão tão confortáveis assim, não. Você vê que não ficou tão bom assim para Odebrecht, para Carvalho está se configurando o cerco apertar, entendeu? Não estão vendendo os apartamentos, o condomínio está praticamente lá parado e está uma névoa que aguardamos os próximos capítulos. Obrigado. Exatamente. Não, até acho que já falo agradecendo também que acho importante para responder essa pergunta do controle social que deu origem a essa mesa, um pouco de falar de cultura de monitoramento que a gente está tentando instalar, trazer, não instalar, mas fortalecer essa perspectiva para que a gente pense no uso dos recursos públicos de outra maneira também. Acho que também, eu economista, um arquiteto, a Tatiana advogada, enfim, essa complementaridade acho que é importante com essas organizações que a gente representa também e tem construído. Me lembrei também, Tamar, um pouco de uma conversa que a gente teve sobre a agenda social naquela época de fazer. Enfim, o Rio já tinha sido candidato antes para sediar as Olimpíadas e aí quando a gente tenta agora pensar, eu acho que a agenda do Rio é muito inspirada na agenda social que a base discutia já desde a primeira candidatura do Rio e com o ambiente também de desmonte, mas agora esse ambiente de desmantelamento é mais profundo ainda no Estado do Rio, inclusive, Brasil, e ele se materializa bastante no Estado quando a gente decreta falência e vem Olimpíadas e os gastos e aí governador preso, prefeito investigado, enfim. Mas isso também abre um vácuo, não só usando as tecnologias de transparência que tem aparecido, a gente tem tentado compilar e entender como é que a gente usa isso para fazer incidência, como é que a gente usa esse vácuo para fortalecer a sociedade civil e aí pensando resistência e pensando inovação nesses dois, nesse binômio, de fortalecer as lutas que já são históricas e promover formas de tratar dela. Eu acho que é isso, estabelecer um pouco de um constrangimento para essas entregas de plano, como o painel apresentou. A gente recentemente fez um infográfico também que é um pouco conversa com o observatório de pensar, enfim, o observatório tem esse super papel de pensar no uso do gasto e como é que ele nos contratos, enfim. E a gente também somando a isso, nessa complementaridade que eu falava, a gente olhou para o orçamento num infográfico que a gente fez recentemente, pensando em que áreas da cidade estavam sendo privilegiadas e a gente confirmou que as mesmas que historicamente foram privilegiadas, que é o caso da Olimpíada, que nem promoveu um desenvolvimento assim, nem nessas áreas, mas as áreas escolhidas foram as que historicamente já recebem, que é o eixo do metrô, é o eixo da Orla, que foi o eixo das UPPs num período. Então, a gente repete esse modelo que não faz o Rio de Janeiro avançar. E aí, a gente estabeleceu esse infográfico mostrando um pouco do orçamento que foi gasto para a mobilidade urbana, não exatamente do PAC, mas para o metrô, então, 8,5 bilhões de recursos públicos para o metrô em 10 anos, 10 anos de mega eventos, então, que ligasse o metrô da Zona Sul à Barra. em contrapartida, a gente investiu nesse mesmo período 1,2 bilhões no trem, nos trens que ligam 12 municípios da região metropolitana. Então, essa associação, então, e o trem carregando 600 mil, 700 mil passageiros por dia, e esse metrô da Barra que foi projetado para 300 mil, ou seja, metade, mas que a gente sabe que nem carrega isso, tem que até olhar esses números agora, de quanto que está sendo a demanda por esse modal ali. Mas é isso, você faz um investimento de sete vezes, oito vezes mais de recurso público para uma área da cidade que já vem recebendo. Então, esse tipo de contraste que a gente quer fazer enquanto sociedade civil na escala pequena que a gente tem, mas que a gente quer impulsionar com metodologias que esse trabalho seja feito em outras partes, assim como já é. A gente faz parte de algumas redes, redes de cidades justas, democráticas, sustentáveis, uma rede nacional de cidades, enfim, e se valer dessa onda de tratar a partir do estatuto das metrópoles e desse olhar dessa escala metropolitana para pautar o controle social, pautar o monitoramento. Então, agradeço. E para falar só um informe do plano estratégico que a gente está bem em cima desse processo agora, com a prefeitura do Rio. Então, eles entregaram, tinham seis meses para fazer e três meses de consulta pública. Enfim, fizeram duas audiências que a gente participou com esse parecer que o Observatório assina, que o Cal assina, Meu Rio, Mob Rio, enfim, Observatório de Favé, Redes da Maré, uma série de organizações. O Redes vai fazer um evento na Maré dia 26 de agosto para debater o plano lá e a Associação de Agricultura Urbana vai fazer em Campo Grande dia 28 de agosto. Então, a gente continua lá com o nosso processo de receber inputs, receber críticas a esse plano estratégico que está lá no planejamento.rio, no site da prefeitura. Eles abriram uma consulta, mas a gente tem sérias críticas à consulta que eles fizeram. Na internet, a gente está fazendo um contraditório do que eles promoveram, de só dizer se concorda ou discorda, a gente está fazendo um processo um pouco mais crítico, mais elaborado e precisa da contribuição de todos vocês, de todas as organizações, para fazer um parecer crítico robusto e conseguir, de fato, pautar esse plano e ver essas políticas sendo implementadas. Agradeço ao Valverde o convite, a Maria pela mediação. Obrigado. Eu vou fazer uma sugestão, na verdade, para o CAL. Se a gente poderia marcar um grupo de trabalho para pensar junto prioridades. O observatório acabou de nascer, então as nossas prioridades estão sendo estabelecidas agora. E junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e com vocês, a gente pode pensar algo específico. que a prioridade será monitoramento... Enfim, pensar junto. A gente não tem respostas para tudo e a gente está estabelecendo prioridade. É inevitável, o Rio de Janeiro é extremamente complexo, não tem como dar conta de tudo, mas se a gente está em conjunto e vocês nos auxiliam com esse conhecimento técnico, a gente pode estabelecer com prioridade temas de interesse do Conselho. Em relação ao financiamento, que eu acho que é o... Então, podemos fechar um grupo de trabalho, só que tem que ser assim um pouco para logo, que a gente está estabelecendo prioridades, a gente precisa estabelecer para começar a trabalhar. Então, Flávio Ferreira é o primeiro que faz parte. Em relação ao financiamento, que eu acho que no nosso grupo de trabalho a gente não irá falar, o Observatório Social do Brasil, Rio de Janeiro, para se estabelecer, ele precisou garantir um recurso mínimo de manutenção. Mas, na verdade, o Observatório é extremamente barato, porque a lógica do Observatório é uma equipe fixa muito pequena e a capilaridade é feita por voluntários. Então, a gente precisa de coordenador para gerenciar esses voluntários e acho que serão. Hoje, hoje, a realidade que a gente vai começar agora, é um coordenador e um estagiário para fazer a capacitação desses voluntários. A gente vai passar, todo o nosso voluntariado vai passar por oito horas de capacitação em controle social e orçamento público do município do Rio de Janeiro. Enfim, para dar esse treinamento, é essa a nossa equipe. Consequentemente, para a estrutura do Observatório é muito barata. exatamente porque quem efetivamente faz o monitoramento é o voluntariado e não a estrutura fixa do Observatório. Quem hoje, quem são os nossos financiadores? A gente também possui acordo de cooperação com o Conselho de Contabilidade e com a OAB. São escritórios de contabilidade, é o maior escritório de contabilidade do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, ou seja, eu sou péssima, e um Domingos e Pinho, aquela que é o mantenedor que esquece o nome. Enfim, Domingos e Pinho, que é um escritório de contabilidade no Rio de Janeiro. A gente tem parcerias, a nossa contabilidade é feita por parceria. O Sindifisco, que é o Sindicato da Receita Federal, também é um mantenedor nosso. A gente está estabelecendo comodato para a sala, ou seja, a gente não terá gasto para a sala, isso será uma contrapartida para o Observatório Social. Enfim, e são 40 associados fundadores e 40 associados contribuintes. Inclusive, estamos com inscrições abertas para associados fundadores. A fundação foi dia 26 de julho até dia 26 de agosto. Quem se associar ao Observatório Social pelo estatuto será associado fundador também. fará parte do histórico, da história do Observatório Social. Como experiência, em relação à questão partidária, para você ser associado, necessariamente, você não pode ter filiação partidária. Então, já existe uma limitação real de vínculo partidário. O sindicato pode ser associado também, associado como pessoa jurídica, assim como outras pessoas jurídicas. eu não acredito que o sindicato tenha, pode ter uma nota, talvez, para um ou outro partido, mas não tem a questão partidária, efetivamente, até porque todos os sindicalizados também, cada um tem seu próprio partido. Sobre experiências anteriores, isso já me caminhando para o final, o Observatório Social, no último relatório, o Observatório Social do Brasil, no último relatório da rede, nós economizamos 4,5 bilhões de reais de recursos públicos. Como é que é essa economia? Ou pelo cancelamento da licitação, ou seja, aquele recurso que estava previsto para gastar, ele foi cancelado, consequentemente, ele não foi mal utilizado, ou a licitação foi aberta com valor X pela atuação direta do Observatório Social, houve uma contratação pelo mesmo produto, não estou falando do produto pior, o mesmo produto por um preço mais barato. Então, essa diferença também é contabilizada como uma atuação direta do Observatório. Então, no relatório recente do Observatório Social, 4,5 bilhões. O Observatório Social do Rio de Janeiro acabou de nascer, nós não temos ainda o que entregar, mas a gente tem como uma média em torno de 10% do orçamento do município quando o Observatório tem uma atuação direta. Então, se o município do Rio de Janeiro gastou 26 bi, e essa realidade, se a gente conseguir entregar o que os outros Observatórios Sociais entregam já para a rede, só a gente será responsável por metade do que eles já fazem. Mentira, não, desculpa. Bom, muito obrigada, agradeço, desculpe ter passado pelo tempo. Então, grupo de trabalho nós marcaremos, e aí eu poderei também aprofundar um pouco mais o que é o Observatório, o que a gente já tem como histórico de rede, e sentar com vocês e pensar as nossas prioridades de monitoramento. Isso é fundamental e importantíssimo para a gente também. Muito obrigada. como assim? Mas isso, na verdade, sim, na verdade, é a apresentação do próprio Observatório. quando a gente fala do Observatório, a gente traz experiências de outros observatórios, que foi o que eu comentei aqui. A experiência não exitosa é não exitosa do Observatório ou da licitação? É isso que eu não entendi. Sim, então, no último relatório do Observatório Social do Brasil, 4,5 bilhões de reais foram economizados. Exatamente. Identificação do processo de licitação não conforme. Perfeito. Nós temos diversos exemplos, na verdade. No próprio site do Observatório Social do Brasil e a gente pode trazer também no grupo de trabalho. Bem, eu quero agradecer a todos, a Tatiana, ao Vitor, ao Márcio, e muito obrigada pela explanação de vocês. E quero agora convidar o Antônio Augusto, que vai fazer, vai coordenar a próxima mesa. O Antônio Augusto é arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano pelo IPUR e doutorando também pela mesma instituição. É arquiteto aposentado da Prefeitura do Rio, onde exerceu os cargos de subsecretário da Habitação, coordenador de planejamento e projetos da Secretaria da Habitação, foi secretário do Urbanismo da Prefeitura de Niterói e pesquisador do Lincoln Institute of Land Policy e atualmente coordenador da Comissão de Planjamento e Finanças do CAU-RJ. Por favor. Olha, há pedidos, nós vamos dar cinco minutos aqui para o pessoal ir até o banheiro, e depois retomamos, que o tempo está apertado. do CAU-RJ. do CAU-RJ. do CAU-RJ. do CAU-RJ. e depois retomamos, que o tempo está apertado. do CAU-RJ. 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 E aí 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 Eu queria convidar todos para retomar seus lugares, nós vamos retomar o debate. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, eu queria convidar todos para tomar os lugares. Nós vamos dar início, nós vamos dar início à segunda mesa desse sexto encontro com a sociedade, E aí 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 trabalhando em torno do tema. É doutorando pelo IPUR UFRJ. Eu tenho que acrescentar aqui, que na lista aqui estava faltando a lista das entidades orgadoras. Tem IBASE, Pastoral e ISER. Como segunda debatedora, palestrante debatedora, nós vamos ter a Tarsila Fidalgo Ribeiro, do LEDUB, que é o Laboratório de Direito Estudo do Direito Urbanístico. Ela é doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, da UFRJ, mestra em Direito da Cidade pela UERJ, especialista em Política e Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, UFRJ, especialista em Sociologia Urbana pela UERJ e pesquisadora do Laboratório de Estudos das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro, o LEDUB. Eu vou fazer primeiro a apresentação, depois eu leio os introdutórios da fala de cada um aqui, só para a gente apresentar logo todos. E a terceira palestrante é a Luciana Corrêa do Lago, que eu quero lembrar aqui minha colega de graduação da Faculdade de Arquitetura, minha professora no curso de mestrado. Então, temos uma longa ligação, uma longuíssima história. Ela está aqui representando o Observatório das Metrópoles, do IPUR. A Luciana é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ, mestre em Planejamento Urbano e Regional, também pela UFRJ, e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP. É coordenadora do Programa de Extensão Autogestão Urbana do Rio de Janeiro, da UFRJ, e pesquisadora da Rede Nacional Observatório das Metrópoles, do IPUR, do UFRJ. Desenvolve pesquisa nas áreas de economia urbana e política urbana, com ênfase nos seguintes temas, trabalho e produção da cidade, autogestão urbana, cooperativismo habitacional. Então, para o Ricardo, que vai ser o primeiro a fazer uma apresentação, tem algumas questões que foram pré-definidas. Então, a primeira é a seguinte. Histórico, análise de desafio para assistência técnica da produção social da moradia, levada a termos por movimentos sociais, cooperativas, associações e ONGs. Apresentação e análise de levantamento realizado pelo autor sobre o tema da assistência técnica do Programa Minha Casa Minha Vida, Entidade 2016. Apresentação e análise de levantamento realizado pelo autor sobre experiências de assistência técnica para melhorias habitacionais e autoconstrução, 2016. Então, eu queria passar a palavra, então, para o Ricardo. Você vai fazer a apresentação. Bom, boa tarde a todas, todos. Eu queria, primeiramente, agradecer. Nós vamos definir aqui um prazo de 15 minutos, para ter bastante tempo para os debates, que a gente, positivamente, houve uma ótima resposta na primeira mesa, em termos de perguntas e debates. Eu acho que é bom garantir um bom espaço para isso. Tá, inclusive, na verdade, eu vou fazer uma apresentação e, na final, eu não vou dizer nada, eu vou fazer perguntas ao final, porque, na verdade, eu quero mostrar aqui alguns dados e uma certa perplexidade e dúvidas sobre o porquê desse cenário. Eu, também, em relação à sua introdução, eu vou focar mais, porque o tempo não daria para abordar também o tema da assistência técnica para a melhoria habitacional. Eu vou focar no tema da assistência técnica para o que a gente chama de produção social da moradia, que é aquela produção habitacional levada a termo por movimentos sociais, cooperativas, etc. Primeiro, rapidamente, tem a ver com o que eu vou questionar no final, um rápido histórico aí dessa questão, dessa relação. Também está focado, parece que o público não é só de arquitetos, mas está mais focado para a assistência técnica em arquitetura e urbanismo, sendo que a assistência social, desenvolvimento social, é um componente dessa questão. Então, eu vou fazer primeiro um rapidíssimo histórico, um trailer, na verdade, sobre um pouco dessa relação arquitetos, urbanistas, assistentes sociais e a produção de moradia no Brasil, e mesmo internacionalmente. Primeiro, eu vou jogar pírolas aqui, tópicos. Primeiro, vocês sabem, o movimento de arquitetura moderna, e o CIAN, que foi a conferência, o Congresso Internacional de Arquitetos Modernistas, isso é uma das teses do Nabil, nos livros dele, um componente chave, estratégico e mesmo locomotivo do movimento moderno, foi a habitação de interesse social. E no Brasil isso também foi uma verdade, eu vou falar aqui há pouco. Então, é o primeiro componente que eu quero colocar. A arquitetura moderna, ela nasce com uma, tendo a habitação de interesse social como quase que uma ponta de lança da sua expressão. Eu estou fazendo um estudo já, até minha tese de doutorado, uma relação, uma comparação Holanda-Brasil. Na Holanda, é curioso, o movimento moderno de arquitetura nasceu em habitação de interesse social e tinha, inclusive, escolas divergentes. Existia uma escola mais racionalista, funcionalista e uma escola mais orgânica, que depois gerou, inclusive, um estilo de arquitetura chamado Escola de Amsterdã, que nasceu produzindo habitação de interesse social. Quer dizer, a expressão da arquitetura moderna na Holanda foi de habitação de interesse social, que depois contaminou, no bom sentido, inclusive, a chamada Escola de Amsterdã, que tem várias expressões de projeto que não de habitação popular. Bom, depois do BNH, a gente pula, porque foi um período de baixa qualidade, em termos de assistência técnica, todo mundo sabe por quê, não vou entrar nesse detalhe. Queria pontuar depois, nos anos 80, com as prefeituras recém-saídas da Constituição, algumas tendo programas de habitação, em que há uma expressão dessa relação assistência técnica e arquitetura com os movimentos, com o projeto de cooperativas, as associações. O grande ponto de lança foi o FNAPS comunitário, que foi o programa do governo Erundina, onde cerca de 18 mil, não é, Luciana? 18 mil unidades chegaram a ser contratadas, e a grande parte dela, todas elas com assistência técnica, é claro, e grande parte delas com assistência técnica de qualidade. Nessa época, há um certo boom no Brasil, a influência que as cooperativas uruguaias trouxeram para o Brasil, vários aqui no Rio, alguns de nós, Belo Horizonte, São Paulo, enfim. Foi plantada um pouco a semente do cooperativismo, da assistência técnica para movimentos sociais, etc. Isso tudo que eu, não tenho pretensão de chamar de resgate histórico, mas essas pílulas que eu coloquei, é para chegar, então, no momento atual, que eu vou me dedicar um pouco mais, que é quando o governo federal implanta, primeiro, o programa Crédito Solidário, e depois o programa Minha Casa Minha Vida e Entidades. Aí eu vou apresentar alguma... Pode, por favor, botar o primeiro... Eu estou fazendo um trabalho, no âmbito desse trabalho, eu fiz uma pesquisa junto às entidades organizadoras do Minha Casa Minha Vida e Entidades, sobre exatamente o tema da assistência técnica. E teve, tiveram... Não, acho que... Eu vou me atrapalhar aqui, que eu estou segurando aqui minha... Eu vou passar rapidamente, mas tem algumas descobertas interessantes nessa pesquisa. Bom, uma primeira pergunta, como é que foi indicado, como é que tomou... Como é que aquela entidade... Bom, não sei se todo mundo conhece, no jargão, no Minha Casa Minha Vida, a entidade organizadora é a cooperativa, ou a associação, ou a ONG, que firma o contrato com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades. Então, esse questionário foi direcionado para as entidades organizadoras, não para as suas assistências técnicas. Mas perguntava sobre as suas assistências técnicas. Uma primeira pergunta é como é que ela tomou conhecimento daquela assistência técnica, e vocês veem que a grande maioria foi considerando trabalhos anteriores que aquele escritório, que aquele grupo de assistência técnica tinha prestado. 54%. O centro, se juntar a segunda e a terceira resposta, conhecia de outras atividades, assessoria a movimentos populares, participação em fóruns, fóruns da reforma urbana, etc. Então, você vê uma predominância. O questionário também foi direcionado para assistência técnica em arquitetura e assistência técnica social. Pode passar. A segunda foi exatamente sobre como é que tomou conhecimento da assistência técnica social. E aí, vocês veem que é curioso. Há um viés de captura, vamos chamar assim, para arquitetos engenheiros, mais técnicos e mais políticos para a equipe de assistência técnica social. Lá na arquitetura, 54%, o que contava, vamos dizer assim, era a experiência anterior. E aí, no social, o que conta mais, 36% era conhecer aquela assistência técnica social de fóruns, movimentos sociais, etc. Eu passei rápido, mas lá e aqui, uma coisa que me chamou a atenção é a baixíssima, e isso é uma das minhas perplexidades, uma das minhas perguntas, a baixíssima participação de universidades, seja em arquitetura, seja em serviço social, na assessoria a esses grupos, a essas associações. Eu vou ter que acelerar aqui, senão não vou... Bom, pode passar. Qual o critério para a escolha? Aí se repete aquela primeira descoberta, vamos dizer assim, que os critérios técnicos orientaram a escolha dos arquitetos engenheiros. Se juntar, ter experiência anterior e ter experiência em arquitetura, mesmo que não seja habitação de interesse social, junto dá 50%. E ter identidade de visão com os princípios da entidade 34, de toda forma, é alto, ou seja, se as entidades escolhem alguém, nesse caso de arquitetura urbanística, que tenha competência, que tenha experiência, mas que tenha afinidade ideológica com a sua pauta, com a habitação, com a reforma urbana, etc. E participação de fóruns é uma incidência menor. Mesma pergunta para a assessoria social, pode passar. Aí, de novo, há uma inversão. O critério, vamos chamar assim, político-ideológico, aí é maior. Se você juntar a terceira e a quarta resposta, ter identidade de visão e participar de fóruns, juntos, dão 55% ter experiência anterior. E ter experiência de vida social, mesmo que não seja habitação, é 42%. De novo, se dá essa diferença no critério de escolha pela entidade, para arquitetos de engenheiros e para serviço social. Bom, pode passar. Um dado ruim, eu acho que, fundamentalmente, 70% são equipes separadas. Não é uma equipe, não é um escritório que reúne arquitetos, assessores sociais, sociólogos, mas se dá uma contratação separada entre uma coisa e outra, não vou aqui ter tempo de entrar, mas acho que vocês podem intuir comigo que isso não é um bom sinal, não é uma boa resposta, porque o correto seria ter equipes multidisciplinares. A equipe de assessoria, quanto isso me surpreendeu, você vê a média de projetos, a pergunta 6, a média de projetos anteriores das equipes de arquitetura e engenharia são de 10, 9,6, 10 projetos anteriores, ou seja, já existe uma cultura, já existem escritórios, assessorias, que estão se especializando, tem uma outra pergunta específica sobre isso, que já tem uma experiência, ou seja, entre aspas a palavra, já o mercado, vamos dizer assim, para esse tema no Brasil. O número de profissionais que integram a equipe de arquitetura, 4,5, se você levar em média os projetos do Minha Casa Minha Vida e Entidade, são de 160 unidades, é um número razoável de técnicos, 4, 5, por cada projeto de uma média de 160 unidades. Para a equipe social, pode passar, é um número menor, a experiência da equipe social também é um fato revelador, a equipe social tem menos experiência, a média de 6 projetos anteriores, lembra vocês que de arquitetura é quase 10, e o número de componentes das equipes é mais ou menos o mesmo, 4,4. Mais um, pode passar. Qual a personalidade jurídica dessas equipes? 40% profissionais autônomos e 40% tem CNPJ, então, mais ou menos um equilíbrio. E, mais uma vez, queria realçar a baixíssima, a meu ver, incidência de assessoria por parte de universidades, apenas 5%. E também me chamou a atenção ONGs, apenas 13%. Mais um, acho que... Se as equipes são especializadas em habitação e interesse social, 74% são, pessoalmente, eu que estou nisso há muito tempo, me chamou a atenção, como já há, um nicho, arquitetos, engenheiros, ciências sociais, que são especializados nesse tema, e são esses que predominam na assistência técnica aos grupos. Bom, aí vem uma série, para encurtar, vem uma série de perguntas que são relativas ao caráter participativo do processo, tanto de elaboração de projetos, de aprovação de projetos, de reuniões durante as obras. Então, são várias perguntas aí, eu não vou me deter, mas, acreditem em mim, deu para sentir que há, de fato, um componente participativo forte. Também me chamou a atenção, eu achava que era menos. Não é tanto na pergunta, quando você pergunta, você se reúne, sim ou não, 76% diz que sim, 14% diz que não, nem sempre. Claro que esses 76%, tem muita gente que deve estar adorando sua pílula, mas quando você vai nas respostas, porque muitas das respostas tinham sim ou não, e depois tinha uma resposta discursiva. Quando você analisa a discursiva, você vê, pelo tipo de informação que é vinculada, que, de fato, existe participação desse processo. Isso foi uma percepção que eu tive positiva e... Bom, se tem mais alguma coisa desse questionário importante, acho que não. Tem uma coisa lá na frente, não precisa nem passar, não. Tem uma coisa lá na frente, me chamou a atenção, mais em relação ao projeto participativo, quais são os instrumentos utilizados, aí me chamou a atenção. Eu senti o seguinte, acreditem em mim de novo, há participação, há uma busca de participação, mas instrumentos muito ainda tradicionais, acho que há pouca metodologia que foi gerada, que foi... Então, tem uma pergunta lá, 29, não precisa passar, não. Quais os instrumentos que se usam para o trabalho de participação, de análise? Reuniões, 23%, comissões, grupos de trabalho, 16%, assembleias, 20%. Nada contra a Assembleia, não sou, não estou aqui pregando o mundo virtual, mas já há uma incidência de 20% através de Facebook, WhatsApp, Telegram, essas coisas. Tem até uma resposta que eu achei curioso, um grupo que todo o grupo, acho que eram 100 famílias, tinha um grupo de WhatsApp, e o terreno estava para ser ocupado, já estava em obra, e os ladrões iam chegar para roubar material, alguma coisa, e por WhatsApp, de madrugada, eles se comunicaram, e chegaram em cerca de 15 minutos, chegaram 60, 70 pessoas, e o pessoal foi embora. Enfim, o que eu quero um pouco dizer com essa primeira parte? já há um mercado, vamos dizer assim, e os números são relevantes, quer dizer, o BNH produziu, de habitação de interesse social, cerca de 1,5 milhão de unidades, nos seus 22 anos, mais ou menos 68 mil unidades por ano, uma média. Claro que isso foi um pico, começou baixo, teve uma fase de década de 70, 80, que subiu, depois caiu, mas, enfim, uma média de 68 mil ao ano. O Minha Casa Minha Vida dá uma média de 600 mil ao ano, dez vezes, mas o Minha Casa Minha Vida Entidade tem uma média de 12 mil ao ano, ou seja, é 20%, e eu estou falando Minha Casa Minha Vida Entidade, não Minha Casa Minha Vida como um todo, Minha Casa Minha Vida como um todo é o universo anual maior do que foi o BNH, mas só uma entidade, ele é 20% do que o BNH foi, e o BNH tomou conta da nossa cidade, do ponto de vista concreto, físico, mas em termos de imaginário também. E isso eu estou falando Minha Casa Minha Vida Entidades Urbanas, porque se você agregar o Minha Casa Minha Vida Rural, que aí é uma lástima do ponto de vista de assistência técnica, vou entrar um pouco em uma coisa mais qualitativa agora para terminar, se você considerar o Minha Casa Minha Vida Rural, eu não sei os números, quando eu saí de Brasília, estava na ordem de 160 mil contratados, não sei quantos contrataram ano passado, deve estar perto de 200, 200 com os 88, quase 300 mil entre o urbano e o rural. No rural, as entidades organizadoras, ali é o universo mais fechado, as entidades organizadoras, você conta no DESO, são cinco ou seis, a MST, a CONTAG, a CONTRAF, o Movimento de Barragem, são cinco ou seis que dominam Minha Casa Minha Vida entidades rurais. Então, os dois juntos dão cerca de 42 mil unidades. O que eu quero dizer é o seguinte, o Entidades é quase do tamanho do BNH, em termos de média anual. Eu acho que a gente não se dá conta, a gente acha que a entidade é pequena, a gente reclama, é só 5%, mas ele, per si, já é uma... Bom, antes de entrar nessa última tabela, a Fundação Metro-Bio fez também... A Fundação, eu só trouxe um, depois que a gente tiver interesse, fazendo a propaganda, R$ 30, vai no site do Facebook da Fundação, é uma pesquisa com o Observatório das Cidades, do IPU, com a... da Metrópole, desculpa. E aqui há uma análise mais qualitativa, entrando agora, afunilando nas minhas questões. Apesar desse universo positivo, por um lado, porque existe assistência técnica, isso não é uma... Esse livro um pouco afere isso, e a minha convivência nesses últimos... O Crédio Solidário foi de 93, então, 14 anos nesse universo, eu me atreveria a dizer que, em uma entidade, a qualidade técnica dessa assessoria é baixa. Acreditem em mim de novo, quero suportar aqui a minha tese. Eu acho que nós não avançamos, metodologicamente, qualitativamente, acho que é a boa vontade aos grupos, às entidades, mas o resultado de muitos dos projetos das entidades é um... Em termos de qualidade, de arquitetura, e eu diria, de metodologia, trabalho técnico social, o trabalho técnico social, então, quem é aqui da área social? Levanta o braço, por favor, só para saber se eu... Tem poucos, dois, três, mas, enfim. A gente vê, eu fiquei lá em Brasília dois anos, e um pouco acompanha aquele PTTS, que é o cardápio lá da própria caixa, todo mundo segue aquilo ali, planos, você vê, há pouca criatividade, inovação, etc. Bom, então, a minha primeira premissa é isso, nós temos uma qualidade criticável. Agora, eu vou fazer aqui uma autocrítica, que eu acho que nós temos que fazer, eu sei que tem pessoal do movimento social aqui também, acho que nós, assistência técnica do movimento social, do Rio de Janeiro, nós temos que fazer aqui uma autocrítica, e eu acho que os números falam por si. Pelas minhas contas, eu tenho mais dois ou três minutos, é isso? Bom, sobe um pouquinho, por favor, o quadro. Esse é o quadro dos contratados, minha casa, minha vida, identidade, 2009, 2016. Ah, não dá, então, desce primeiro, depois eu... Isso é um pouco, eu escolhi alguns estados, que possuem culturalmente uma expressão, por várias razões históricas, econômicas, que possuem alguma expressão, para essa comparação, vamos chamar assim. Então, a Bahia já teve 16 empreendimentos, quase 4 mil unidades, teve, então, um peso no total das contratações de 4,5%, sendo que ela tem um peso, aí no caso, ela ficou abaixo do que ela poderia. Só um parêntese, o Minha Casa Minha Vida e Identidades, a distribuição é um pouco regida também, não tanto quanto o outro, pelo peso em relação ao déficit habitacional que aquele Estado tem no... Então, ali eu não botei tanto o peso, a primeira população ali, é o peso da população da Bahia na população brasileira, que é 7,4%. Não é... O correto era eu ter posto qual é o peso da Bahia no déficit habitacional do Brasil, mas eu não tive tempo de fazer isso, mas, enfim. Para ter uma ideia, a Bahia é com 7,7% do Brasil e teve um peso de 4% no Minha Casa Minha Vida e Entidades. O Maranhão, mais ou menos, o peso que ele teve, que ele tem, quanto a população, foi o peso que ele teve no programa. Minas Gerais ficou abaixo, mas, de toda forma, vocês veem ali, 37 empreendimentos, 3.380 unidades. Pará, mais ou menos a mesma coisa, Pernambuco ficou acima, pula o Rio de Janeiro, que eu vou voltar. Rio Grande do Sul ficou muito acima, três vezes o peso que ele tem em termos de Brasil, levando-se em consideração a população. São Paulo, também acima, teve 28% de peso e teria um peso na população de 21%. O que eu queria destacar, para terminar um pouco isso, por que o Rio de Janeiro tem só seis projetos, 0,5% do peso nas contratações totais, quando, por critérios de população, ele deveria ter só 8%, 10%. E, aqui de cabeça, eu fui hoje, agora, na Caixa, por outra razão, não foi só para... E peguei os dados, está tendo uma seleção em curso, atualmente, no Minha Casa Minha Vida e Entidades. Então, a GIAB do Rio de Janeiro, aí não é dado do Estado, porque existem quatro... GIAB é o setor técnico da Caixa, existem quatro no Estado do Rio. Rio, Niterói, Volta Redonda e Campos. É isso, eu acho. Esses dados que eu vou dar são só do Rio de Janeiro, que periga de ter sido o único que apresentou proposta. Não sei, pode ser que Niterói também tenha apresentado. Foram sete propostas do Rio de Janeiro, totalizando menos de 800 unidades. Essa seleção é uma seleção para 35 mil, 35 ou 30 mil unidades. Ou seja, nós poderíamos ter tido 8% disso, 2 mil, 3 mil unidades. E estamos apresentando só 800. Se você pega o número de entidades habilitadas no Rio de Janeiro, é 5, 6, São Paulo tem 80. Se você pega Minas Gerais, etc. Então, há, comparativamente, comparativamente, um peso do Rio de Janeiro quantitativo, ao menos, não tanto qualitativo. E aí tem, talvez a Luciana fale, existe aí uma... O Rio tem experiência na área central, que os estados não têm, mas, enfim. Mas, em termos quantitativos, há um subpeso do Rio de Janeiro muito expressivo. E aí eu termino um pouco com o que eu falei que eu tinha mais uma pergunta do que uma resposta. Por que isso acontece? E aí eu acho que há uma responsabilidade. E, como eu estou no CAO, eu estou aqui falando para arquitetos, para movimentos sociais, mas para as entidades de classe, como o CAO e a B, como sindicatos arquitetos. Eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica no Rio de Janeiro. No Brasil, como um todo, por conta da questão da qualidade. Mas, no Rio de Janeiro, não só a questão da qualidade, talvez nem tanto. Aí eu sou suspeito até, porque sou de uma entidade que dá assistência técnica. Mas, enfim. Eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica. Por que a gente tem essa expressão muito, muito insignificante, muito pouco expressiva? Qual é o papel que o CAO pode desempenhar? Que os sindicatos arquitetos, que nós, que já trabalhamos nisso, que os movimentos sociais... Eu acho que tem uma... Repito e termino, não estou aqui propondo, é uma pergunta inicial. Eu acho que nós temos que explorar essa... Isso que eu tentei mostrar aqui, não sei se eu consegui. nós temos que explorar e avançar muito, porque nós estamos no iniciozinho de um processo muito, a meu ver, desse ponto de vista, cheio de contradições e de limitações. Obrigado. Agradecer, então, o Ricardo. E acho que, durante os debates aí, nós vamos ter oportunidade de desenvolver essa provocação, esse questionamento que ele está apresentando aí para a gente. Então, eu vou passar, então, levantar uma questão para a nossa segunda palestrante, a Tarsila, dizendo que, em um contexto de alteração do marco normativo nacional sobre regularização fundiária, de forma abrupta e não participativa, diversos são os desafios trazidos pela nova lei. Para além da leitura crítica dos seus dispositivos, é fundamental suscitar o debate sobre as implicações práticas da mudança normativa para a população e quais as estratégias podem e devem ser aplicadas para tornar a letra da lei um efetivo instrumento de garantia de direitos, especialmente para os moradores de baixa renda. Pontuar alguns desafios e problematizar o momento pós aprovação da lei será a contribuição ao debate da pesquisadora Tarsila Fidal, do Ledube. Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao CAL pelo convite e às instituições também responsáveis pela mesa. Dizer que está aqui falando dessa nova lei de regularização fundiária, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um desafio enorme, uma lei recém-nascida, nascida em um contexto absolutamente complicado, que a gente vai tratar um pouco mais na frente. Mas acho que é fundamental trazer essa reflexão e parabenizar o CAL e as instituições responsáveis pela mesa por terem incluído o tema que é de muita relevância para todo mundo que estuda as cidades, os arquitetos, os advogados, enfim, o pessoal do serviço social e todo mundo que está aí tentando pensar um pouco o urbano. Bom, então, vou começar dizendo que, como a Tatiana aqui na mesa anterior, eu também estou aqui representando uma instituição recém-nascida, estou aqui falando pelo Laboratório de Estudo das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro, o LEDUB, que foi criado há mais ou menos um mês formalmente no âmbito lá do IPUR, na UFRJ, e que, embora seja um laboratório criado no seio da academia, ele tem aí uma missão de integrar movimentos sociais, integrar parceiros como a Casa Fluminense, que já está apoiando, a gente tem também o apoio do IZER, a gente tem conversado com a Pastoral, tentar integrar todo mundo que está vivendo a cidade, vivendo a luta pela cidade e trazer um pouco essa dimensão jurídica e tentar pensar junto. Primeiro porque a gente partiu do pressuposto que o âmbito jurídico estava um pouco esquecido quando a gente estava ali debatendo a cidade. É um pouco debater a cidade sem pensar nas leis que estão ali regendo aquele processo e também de quais são os processos que fazem com que tais leis sejam aprovadas. Então, essa é um pouco a missão do laboratório. A gente tem uns folderzinhos ali na mesa para quem tiver interesse. E já quero convidar todas e todos para o nosso evento de lançamento oficial, que vai ser no próximo dia 11 de agosto, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, às quatro horas da tarde. A gente vai ter uma mesa com alguns palestrantes, tem informações no Facebook, enfim, mas estão todos convidados para a gente tentar avançar numa discussão mais multidisciplinar e transdisciplinar possível nessa luta por uma cidade mais justa e igualitária, que eu acho que é o que move todo mundo, que está aqui. Bom, então vamos lá, falar um pouco da nova lei, Lei 13.465 de 2017, embora o número seja o menos importante. A gente está falando de uma lei que, na verdade, está sendo disputada na medida em que é possível ser disputada há sete meses. Essa lei, na verdade, ela surge a partir de uma medida provisória que foi editada pelo nosso presidente, infelizmente, no dia 22 de dezembro de 2016, a medida provisória 759, que era um ato normativo, primeiro, uma medida provisória sem nenhuma oitiva da população, sem nenhuma oitiva dos especialistas e um ato absolutamente avassalador para tudo que a gente tinha construído de regularização fundiária no país. Nosso marco normativo anterior, a Lei 11.977, embora estivesse enfrentando desafios de aplicação e estivesse até necessitando de algumas melhorias, de repente, de uma revisão, mas era um marco que só tinha sete anos em vigor. A gente sabe, quem trabalha com município, com a experiência dos arquitetos presentes, que sete anos é pouco para construir uma bagagem nos municípios para aplicação, para melhoramento de um marco normativo, e, de repente, vem uma medida provisória que no seu texto original lá do dia 22 de dezembro simplesmente acaba com tudo que tinha sido construído. Muda os princípios, muda a forma de titulação, muda absolutamente tudo. E, editada exatamente no dia 22 de dezembro, parece que talvez propositalmente, para atrapalhar um pouco qualquer articulação que pudesse ser feita, essa época de festas e tal, os profissionais envolvidos no tema começaram a se mobilizar e, a partir de janeiro, a gente começou uma árdua luta para tentar disputar o que era possível dessa lei. E essa árdua luta teve alguns frutos, não dá para dizer que não, a gente tem uma lei que foi aprovada agora no dia 12 de julho, que voltou, trouxe de volta alguns elementos da 11977, que ela simplesmente ignorava na sua forma de medida provisória, mas da forma que ela está posta hoje, e é isso que importa para a gente, apesar de ser importante falar desse contexto, ela traz vários desafios que a gente precisa enfrentar e esse vai ser um pouco aqui o tom da minha fala. É uma lei muito complexa, é uma lei que mexe com regimes jurídicos de propriedade vários no país, ela não trata só da regularização fundiária urbana, ela fala da Amazônia Legal, ela fala da regularização fundiária rural, então eu poderia passar aqui facilmente a tarde inteira falando dos problemas e dos desafios, mas vou focar aqui um pouco na regularização fundiária urbana, que é a nossa experiência mais próxima, todos nós estamos aqui numa grande cidade do país, e vou tentar focar em três pontos principais da lei para a gente tentar pensar, que de forma alguma vão esgotar os problemas e os desafios que essa nova legislação está trazendo para a gente, mas são três pontos que eu acho que vão dar um tom de um debate produtivo. Então, o primeiro ponto que fica, a lei foi editada, ela foi disputada na medida em que foi possível, tivemos alguns avanços, tivemos retrocessos ali no apagar das luzes, com alguns vetos, algumas alterações já no final do seu processo legislativo, mas fica a questão agora, temos uma lei, como é que a gente vai fazer o enfrentamento do que está de negativo nessa lei? Então, basicamente, a gente tem duas vias, vou chamar aqui de uma via direta, que é um enfrentamento jurídico, que, inclusive, o CAU já está fazendo, fez uma representação ao Ministério Público Federal, levantando uma série de inconstitucionalidades, uma série de incompatibilidades da lei com a Constituição Federal, na tentativa de que o Ministério Público, que tem legitimidade, no direito a gente tem isso, não é todo mundo que pode pleitear qualquer coisa. Então, o CAU, junto com algumas outras entidades, estão aí na tentativa para que o Ministério Público Federal cumpra o seu papel e vá levar à frente essas alegações de inconstitucionalidade, essa talvez seja a forma mais direta de questionar a nova lei. E aí a gente pode pensar em questionar a lei como um todo, tentar tirar ela do ordenamento jurídico e voltar ao registro anterior da 11977, ou a gente pode pensar em, de repente, pegar alguns dispositivos, os mais danosos, porque, na verdade, é difícil até pensar nisso, porque a lei como um todo é um problema gigante. Mas tentar pegar alguns dispositivos mais danosos e insistir na sua inconstitucionalidade e tentar que seja reconhecida no Supremo Tribunal Federal. Problema disso, o Supremo Tribunal Federal. Eu não preciso falar para ninguém aqui quais são as dificuldades atualmente vividas para qualquer pleito contra o governo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E me sinto bastante à vontade de falar isso, porque sou advogada de formação, embora atue no Urbano, e agora tenho uma formação bem mais multidisciplinar, mas me sinto bem à vontade para colocar essa questão que já é de conhecimento de todo mundo. Então, a gente tem essa dificuldade. Agora, existe uma outra forma de tentar fazer esse enfrentamento da lei, que eu acho que é importante a gente pensar. Seria aí uma forma indireta, entre aspas, porque talvez não seja nem o termo mais apropriado. Que é o seguinte, essa lei é uma regulamentação nacional da regularização fundiária. E, como tal, a gente sabe que ela serve de inspiração aos municípios, a gente sabe que a gente tem uma cultura municipal de reproduzir esse tipo de regulamentação vinda do governo federal, mas fato é que, constitucionalmente, a competência da política urbana é municipal. Então, a gente tem aí um desafio de fazer uma disputa local em relação a essa lei. Então, o desafio da cobrança de cada município de como ele vai regulamentar essas disposições federais. Então, a gente tem, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, que eu já tive a oportunidade de assistir os representantes responsáveis pela regularização fundiária falando sobre o tema, e o município do Rio de Janeiro diz, olha, não importa o que a nova lei diga sobre a questão, por exemplo, da urbanização, que vai ser meu último ponto aqui nessa fala, nós vamos continuar urbanizando antes de regularizar. Essa é a posição do município do Rio de Janeiro hoje. E isso é um ponto que vai continuar realizando urbanização necessariamente antes de fazer a regularização em termos de título, em termos de titulação. A nova lei, eu vou falar isso mais para frente, sim, manter esses termos. A nova lei, ela flexibiliza isso, ela meio que dá autorização para que os municípios titulem simplesmente sem realizar qualquer tipo de atividade de urbanização anterior. Mas, enfim, temos esse campo de disputa local a ser feito. Como os municípios que têm competência para regulamentar, inclusive de forma diversa da União, e como eles vão fazer essa regulamentação. O outro campo que a gente pode explorar é o campo da interpretação. Toda lei, e, aliás, essa é a grande arte envolvida no direito, ela exige atividades interpretativas daquele textinho que está colocado lá. E, muitas vezes, até mal escrito. Tem uma interpretação até meio ginasta para a gente conseguir entender e aplicar uma lei. E a lei da regularização fundiária, ela não pode ser entendida como um ato normativo aplicado isoladamente. a gente tem todo um ordenamento urbanístico que traz uma série de princípios. A própria Constituição Federal tem um capítulo específico da política urbana, enfim, existem outras leis que, muitas vezes, estão colidindo com as determinações dessa nova legislação aprovada agora no dia 12 de julho. Então, esse é um outro campo de enfrentamento que a gente tem. Arquitetos, quando se depararem com projetos que envolvam a nova lei, advogados, assistentes sociais e tal, tentar se dar o trabalho de ler um pouco as outras legislações e tentar falar, olha só, isso aqui a gente pode aplicar, mas a gente não vai aplicar desse jeitinho que está escrito aqui, não, porque a gente tem outras leis para respeitar e, se você olhar aqui os princípios da Constituição Federal, a gente tem que aplicar de outra forma. E isso, eventualmente, pode ser uma tábua de salvação para muitos dos problemas que estão colocados na lei. Bom, esse é o primeiro ponto. Qual o desafio de a gente enfrentar? Quais são as formas de enfrentamento? E qual dessas é a melhor forma? Ou são todas essas juntas? Então, é a questão que eu coloco para a gente refletir. O segundo ponto. O segundo ponto, na verdade, vai envolver dois subpontos, mas os dois estão relacionados com a questão da titulação. Esse é um aspecto muito importante. A regularização fundiária, ela, classicamente, tem várias dimensões. Você tem uma regularização urbanística, que envolve uma adaptação de parâmetros urbanísticos na região a ser regularizada. A gente tem a regularização dominial, que é, efetivamente, o título que a gente dá para a pessoa. E aí pode ser uma concessão de uso, pode ser a propriedade privada, enfim. E a gente tem a dimensão da urbanização, que são as obras de melhoramento, que é uma dimensão mais numa regularização fundiária plena e de garantia de direitos. Não adianta só a gente dar o título, a gente tem que dar dignidade, dignidade de, moradia, a gente tem que garantir o direito à cidade, enfim. Então, a gente tem, basicamente, essas três dimensões. A grande questão é, a nova lei, ela tem uma clara preferência pela propriedade privada. Embora, dentro do processo legislativo, a gente tenha conseguido que a lei trouxesse a previsão das concessões de uso, que são o instrumento, hoje, mais utilizado para regularização de interesse social, mas a lei, claramente, estabelece uma preferência, uma prioridade para a titulação no modelo da propriedade privada. Então, é basicamente, você chegar numa área de população de baixa renda e você entregar títulos de propriedade, títulos registrados em cartório, escrituras, e vamos embora. E é isso. E aí, isso traz duas questões importantes. Primeiro, essa é a melhor forma de garantir a segurança da posse? Porque esse é o ponto, na regularização fundiária de interesse social. como é que a gente vai garantir a segurança dessas pessoas? Que elas vão ficar onde elas estão. É claro que a gente sabe que segurança absoluta, nenhuma lei, nenhum título é capaz de dar. A gente viu na Vila Autódromo uma população toda titulada, com concessões de direito real de uso, enfim, todas válidas, e a gente viu um governo passando trator loucamente em cima de tudo lá, até o ponto que só sobreviveram ali 30 famílias, 40 famílias. Mas qual é a melhor forma que a gente tem de tentar garantir isso? É a propriedade privada? Por outro lado, ainda que a gente acredite que não é a propriedade privada, a gente vive no Brasil, e não só no Brasil, no Ocidente como um todo, uma cultura da propriedade. Todo mundo quer ser proprietário, quer comprar o seu apartamento, quer comprar a sua casa. E os moradores de áreas de baixa renda também querem, também querem o seu título, também querem ser proprietários. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente desenvolve estratégias para mostrar que não necessariamente essa é a melhor forma de garantir a segurança deles naquele lugar? E aí também tem um limite tênue de também não impedir que eles vendam, não querer dar um título que não tenha o mesmo valor da propriedade, que é o que a gente tem nas áreas regularizadas. Não é isso. O cara quer sair? Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos só então garantir que ele saia da melhor forma, da forma mais justa possível. Mas se ele quer ficar, vamos garantir que ele fique. Porque o grande problema da titulação da propriedade privada é que ela gera dois riscos muito importantes. Primeiro, via de regra, ela gera um aumento do custo de vida. Porque você titula, você vai ter que pagar IPTU, aí junto vem os serviços públicos, vem a Light, vem a CEDAI, enfim, vem uma série de ônus que muitas vezes os moradores de áreas de baixa renda não tem condição de arcar. E segundo, a titulação pela propriedade privada, ela permite que o mercado imobiliário entre de uma forma mais incisiva nessas áreas. Não que ele já não esteja, mas que ele entre de uma forma ainda mais incisiva. E muitas vezes, o que acontece, o que a gente vê em alguns casos, em algumas favelas, especialmente aqui do Rio de Janeiro, é que o cara está lá, passou a vida inteira acreditando que a casa dele valia, sei lá, 10 mil reais, vamos supor. Aí, de repente, ouve-se uma notícia que vai fazer a titulação e tal, e aí chega alguém e oferece 30. Ele acha que está fazendo um negócio maravilhoso. Mas, na verdade, quem está enxergando mais lá na frente, tendo uma visão dessa coisa do lobby, do mercado imobiliário que tem na política urbana, especialmente nos municípios, ele está pagando 30 porque ele sabe que aquilo vai valer 60. E como a gente faz isso? Aí a gente tem a figura das ex, das zonas de especial interesse social, que seria uma forma mais protetiva e que a nova lei transforma, coloca lá, tem lá um parágrafozinho que fala das ex, mas ela diz textualmente que não é obrigatório. Não tem nenhuma obrigatoriedade na regularização fundiária de interesse social hoje na nova lei que o município, enfim, o ente que vai fazer a regularização estabeleça essa zona de especial interesse social. Que, na verdade, ela impede que aquela área seja utilizada para outros fins que não a habitação de interesse social que a gente está tratando aqui. Então, esse também é um desafio nosso. É essa a melhor forma a titulação pela propriedade privada de garantir a segurança da posse? E se não é, como fazer para também garantir essa legítima expectativa dos moradores que vivem numa sociedade que tem uma cultura da propriedade privada e como garantir que eles também sejam atendidos na sua legítima expectativa? Esse é o segundo ponto, a segunda questão que eu coloco para a gente debater. Bom, e a terceira e última que eu já adiantei um pouco no início da minha fala, que é a questão da simplificação do procedimento de regularização fundiária. Para mim, que acompanhei de perto todo esse processo legislativo, há todo tempo a gente ouvia dos políticos responsáveis pela lei, dos representantes de cartório que estavam ali muito envolvidos também desde a edição da primeira versão da MP759, que o grande objetivo era simplificar a regularização fundiária. A regularização fundiária era muito difícil, a regularização fundiária era muito demorada, a regularização fundiária era muito cara, então a gente precisa simplificar o procedimento. Muito bem. Só que a regularização fundiária é um procedimento complexo. É óbvio que algumas burocracias administrativas precisavam mesmo ser simplificadas e essa simplificação é muito bem-vinda. Mas existe um núcleo essencial do qual a gente não pode abrir mão. E esse núcleo foi atingido pela nova lei. E aí, talvez, o principal exemplo dessa simplificação que pode, na verdade, representar uma perda de direitos na regularização de interesse social é a dissociação das medidas de urbanização e da regularização dominial. Então, o que é isso? A nova lei fala olha, município, se você quiser urbanizar antes de dar o título, ótimo, legal. Mas se você não quiser, também não precisa. A gente aqui está tudo bem. Você só dá os títulos e vamos seguir. E aí, qual o problema disso? Primeiro, a gente deixa de fazer com que a regularização fundiária seja um instrumento de garantia de direitos. Que, na verdade, foi tudo o que a gente sempre quis, foi tudo o que o movimento da reforma urbana conseguiu incutir na Lei 11.977 e que estava fazendo um trabalho com os municípios de tentar incorporar isso. Então, a gente perde. Segundo, a gente, inclusive, endossa situações de risco de vida. Se a gente pensa aqui nas favelas do Rio de Janeiro, muitas delas exigem obras, exigem obras de urbanização, exigem obras de contenção. A gente tem uma realidade no país de áreas irregulares, especialmente de baixa renda, com risco geológico. E aí, como é que você exime o município desse tipo de responsabilidade, mas diz que ele pode dar o título para o cara? E como a gente compatibiliza isso? Essa é uma questão também muito importante de ser pontuada e para a nossa reflexão. Bom, mas eram esses os pontos principais. Espero não ter passado muito do tema. A gente continua discutindo nos debates. Ótimo. Queria agradecer a participação da Tarsila e colocar aqui só uma dúvida, porque quem assinou, aí o Gerônimo pode me esclarecer, quem assinou essa ação foi o presidente do Instituto de Arquitetos aqui do Brasil. Eu não sei se o Cal é parte dessa... Ela recebeu pelo Cal. Pelo Cal. Foi o CalBR. Porque o Rio de Janeiro, o IAB do Rio de Janeiro também entrou com uma ação. Bom, então vamos agora ouvir a Luciana. E para a Luciana são colocadas algumas questões. Quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida reduziu as desigualdades urbanas no Brasil? O programa Minha Casa Minha Vida Entidade viabilizou experiências habitacionais inovadoras na direção do direito da cidade? Qual foi o papel das prefeituras na implantação do programa Minha Casa Minha Vida? Bom, obrigado pelo convite. Eu estou aqui conversando com vocês. A ideia, quando o Itamar me chamou, é provocar uma conversa, um debate, a gente pensar junto aqui, para além do que a gente já sabe, cada um deles, eu já estou me coçando aqui com o tema de vocês, esse decreto é uma loucura. Enfim, eu tentei, eu falo normalmente muito, faltando cinco minutos você me fala, porque eu às vezes me perco falando. Fiz aqui um roteirinho para não me perder. Mas a ideia, o título que eu dei para tentar seguir um pouco essas perguntas, é a cidade produzida pelos programas de habitação popular no Brasil. Mas aí vou me deter no programa Minha Casa Minha Vida, que é o mais recente, para a gente tentar pensar aqui, o que eu vou tentar fazer é confrontar, de uma certa forma, as duas modalidades desse programa, que é a modalidade da linha de financiamento para as empresas construtoras e a linha que o Ricardo já tocou aqui para as entidades associativas, as associações, que aí entra, como o Ricardo falou, tanto cooperativas habitacionais como associações comunitárias, ligadas ou não a movimentos, que eu acho que é um universo importante, essa diferença, tem diferenças importantes aí, quando você tem um movimento organizado sustentando o empreendimento e quando é uma associação isolada, e também as ONGs. Então, eu fiz um exercício um pouco de confrontar, isso que eu queria um pouco conversar com vocês, fazendo uma avaliação, escolhi duas questões, porque é um mundo de questões, a questão da propriedade, por exemplo, daria um belíssimo debate aqui das formas possíveis de propriedade, que não apenas propriedade privada, mas não vou tocar nesse agora, eu escolhi essa que é o título da minha fala, que é pensar um pouco os impactos desse programa nas suas duas modalidades, nas condições de acesso à cidade, o direito à cidade, as nossas históricas desigualdades urbanas nas cidades, enfim, na estruturação da cidade. Como é que a gente está vendo isso depois, agora que o programa está meio fraco, a meia bomba, dá para a gente ter um panorama, todo mundo já sabe da segregação, das periferias, mas eu achava bom a gente arrumar um pouco e ver em que medida, quando movimentos estão por trás dessa produção, se algo diferente acontece para a cidade, que é uma escala pouco conversada entre nós, quando a gente analisa as práticas de autogestão habitacional. E uma segunda questão, se der tempo, é aí entrar mais na escala dos empreendimentos, também contrapor, de uma certa forma, os efeitos do programa na qualidade da moradia, entendendo moradia, não só como espaço privado, das famílias, a construção em si, mais os espaços coletivos dos empreendimentos produzidos por empresas e associações, e ainda os espaços públicos do entorno, do bairro. Como é que esse programa impactou essas condições de moradia? Vou tentar percorrer isso, senão no debate a gente volta. Eu queria começar fazendo uma diferença, talvez para mim, a mais fundamental para a gente começar a pensar essa comparação, esse confronto, que é o sentido da ação dos dois agentes que aqui eu estou trazendo, empresa construtora e associação, entidade associativa. A ação aqui, no caso, a produção da moradia. O sentido da ação para uma empresa, quando você tem um programa que vem pré-definido o valor da unidade, está dado, 93 mil, é isso. Então, vai lá, constrói. O sentido para uma empresa é a redução máxima de custos de produção. É isso que move todas as decisões de uma empresa construtora. Como é que a gente reduz? No projeto, na qualidade da construção, material, urbanização, tudo. Como é que a gente reduz? E tempo? e tempo. O tempo, talvez, seja um dos elementos centrais. Quanto mais rápido, mais grana. Quanto menor o custo, mais retorno. Quando a gente vai para a entidade associativa, que também tem aquele valor ali, 93 mil, o sentido da ação é o máximo de qualidade possível daquela moradia para aquele grupo. É a ginástica de você conseguir com aquele recurso o máximo de qualidade. Aí a qualidade também entra um pacote diverso. A qualidade da construção, mas como é um processo, como o Ricardo já falou, que, a princípio, conta com algum controle coletivo, discussão sobre a qualidade, sobre o projeto, sobre as necessidades das famílias. Você tem, varia bastante, mas você tem sempre algum grau de participação dos futuros moradores nessas decisões. E essa é a complexidade dessa produção coletiva, associativa. Como é que você chega num denominador comum, com famílias, com estruturas muito distintas, mesmo diferenças de renda às vezes significativas, apesar do teto, gente que trabalha, gente que não tem renda nenhuma, gente que tem três salários, enfim. Como é que você chega num patamar que atenda às necessidades daquelas famílias? Então, tem aqui uma lógica contrária entre os dois, que é, um, adequar as famílias aquele produto, que é o produto mais barato, que é o caso das empresas, e no outro, adequar o produto às necessidades da família. Esses são os sentidos de cada um dessas modalidades de produção. Bom, então vamos, assim, olhar um pouco os efeitos dessas duas modalidades. Em relação à cidade e às desigualdades, os efeitos foram dramáticos, todos nós já sabemos aqui em todas as cidades brasileiras. Esqueci de dizer que essa avaliação que eu estou trazendo é resultado de duas pesquisas que nós desenvolvemos no observatório, uma sobre autogestão urbana, que começou ainda antes do Minha Casa Entidades, foi ainda no Crédito Solidário que eu comecei a acompanhar esse tipo de produção. desde 2007, continuo, mas os dados quantitativos para o Brasil, mas eu foquei a pesquisa mais qualitativa no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, os exemplos que eu vou dar aqui são sempre São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o Minha Casa Empresa foi também uma pesquisa nacional de uma rede onde o observatório participou, contratado pelo Ministério das Cidades, onde fizemos uma avaliação, onde o impacto sobre a cidade era um dos itens para a gente avaliar. Então, os efeitos foram dramáticos. Nós podemos dizer que a produção de periferias se intensificou muito com Minha Casa Minha Vida. Muito. Novas periferias foram produzidas em todo o Brasil. Quando eu falo periferia, já que isso é histórico, esse processo de urbanização no Brasil, eu estou falando da negação da cidade, negação de acesso aos serviços urbanos, aos equipamentos, às condições de circulação. É disso. Não vou nem entrar em outras questões. E isso vem ocorrendo, ocorreu com uma intensidade impressionante, já que, desde o fim do BNH, final dos anos 80, até 2014, estávamos, a produção habitacional social, de interesse social, estava adormecida, sem políticas específicas. específicas, as ocupações cresceram muito, principalmente nos anos 80 e 90, outras formas de se produzir, autoconstrução, autogestão, enfim. Então, vem esse programa, claro que as ocupações foram para as periferias, as periferias começaram a abrigar, coisa que não tinha nos anos 70, início dos anos 80, muitas favelas, então há uma difusão das ocupações por todos os tecidos urbanos, quando vem o Minha Casa, ele vem sem uma política fundiária. Esse foi o grande drama. Veio o financiamento para a produção de casas. Então, vamos lá, para o setor da construção civil, para segurar uma crise, todos nós já sabemos, a política econômica, eu nem repeti isso aqui, mas vamos nos deter aqui, na cidade. Ora, quando você, o governo federal, lança um programa com normas federais para a produção de habitação, sem uma política fundiária, mas com muitas normas, que estão lá na lei do programa, exigindo vários equipamentos e serviços para que esses empreendimentos fossem aprovados, está lá. O governo federal diz, tem que ter escola para as crianças, tem que ter saúde, tem que ter, não pode estar no fim do mundo, não pode produzir periferia, a lei está dizendo isso, mas a terra vire-se, é no mercado. Terras da União, não tivemos uma polícia, tivemos alguns técnicos, funcionários, comprometidos com a justiça social na cidade. é isso que nós tivemos, pontual. Então, toda a terra pública que o movimento conseguiu acessar, conseguiu negociar, foi graças a alguns profissionais comprometidos, não foi uma política fundiária de democratização do acesso à terra. Isso rural e urbano, o MST está até hoje amargando os anos de governo petista, golpe no MST, não distribuiu terra nenhuma. Enfim, esse eu acho que é uma grande questão para a gente discutir aqui. E é isso que explica por quê que movimentos sociais e a produção autogestionária também produziu periferia e continua produzindo periferia, que é uma grande contradição. a gente tem que encará-la aqui. Por quê? Porque você tinha duas formas e tem duas formas de acessar terras desses movimentos. Ou terras da União, que é dificílima, ou mercado, compra antecipada, que o programa prevê. Ora, entidades associativas com dinheiro fixo vai para o mercado comprar terra e competir com a empresa construtora, que tem capital de giro. Perde sempre. Evaniza em São Paulo, tem vários relatos. chega para comprar, não, não, agora conseguimos vender mais caro. E assim vão para a fronteira. E assim está na fronteira. Vai comprar onde dá. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, você quando vai olhar também a produção autogestionária, ela está produzindo periferia. Tem diferença para empreendimentos empresariais? Tem. Porque se tem um movimento por trás desse empreendimento, você tem luta política também naquele território. essa é a grande diferença. Movimentos que já tem uma história de luta para, como todos nós aqui já conhecemos, lutar pelo saneamento, lutar pela escola, lutar pela saúde. Essa é a diferença. Entra em territórios que não estavam e vai lutar para que a cidade chegue lá. E que vai levar cinco, dez, quinze, vinte anos, como nós já conhecemos. Essa é a realidade hoje da autogestão na sua grande maioria. tem aqui um contraponto interessante, o Ricardo já citou rapidamente, as experiências nas áreas centrais. E aí nós estamos falando também da produção para as entidades associativas. É minoria? É, dentro do quadro da produção por autogestão, mas são casos importantíssimos, que eu acho exemplares para mostrar a viabilidade disso e a importância de financiamento de projetos de requalificação de prédios ociosos. A gente, aqui no Rio de Janeiro, é uma massa de edifícios ociosos, vazios. Aqui no Rio, nós temos hoje, acho que cinco ocupados, esperando financiamento, cinco ou seis, mas temos inúmeras imóveis ocupados no centro de Rio, sem qualquer condição de acesso a um programa, porque são desorganizados, porque estão ocupados pelo tráfico, enfim, é um drama. Aliás, os empreendimentos das periferias, dos conjuntos do Minha Casa Minha Vida, o último dado que eu tive da Caixa aqui, que tem um ano e meio da Caixa do Rio, 85% dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no estado do Rio de Janeiro estão ocupados por tráfico ou milícia. 85%. E a Caixa não tem o que fazer, porque não tem polícia. esse eu estou falando que seria o quadro dramático. Por fim, eu sei que já está acabando, os efeitos sobre a qualidade da moradia, também eu queria pontuar rápido, é aí que eu acho que é mais interessante, talvez, as inovações possíveis de serem realizadas pela produção por autogestão. O Ricardo já falou aqui, não vou falar da assessoria técnica, que também é muito diversa, você tem várias formas, várias combinações entre associações, movimentos, profissionais, arquitetos, engenheiros, em alguns casos, sistemas sociais, enfim, essas combinações são muito interessantes. Exemplo, no São Paulo, que é o mais exemplar, o mais famoso, tem uma produção enorme, você tem assessorias históricas da usina, da ambiente, Piabiru, que são escritórios que trabalham com os movimentos há mais de década e foram acumulando um saber e uma experiência e se profissionalizaram, conseguem construir mais rápido, porque já tem esse saber em relação com o Estado, enfim, o caminho das Índias, e a inovação. A usina talvez seja o melhor exemplo de pensar o projeto e a discussão com os moradores sobre o projeto, trazendo vários níveis de várias dimensões de inovação, até a tecnológica, de planta, flexibilização de planta, enfim, você tem muita coisa interessante, prédios enormes, agora estão fazendo um condomínio imenso, com 10 andares, 12 andares, mil unidades, uma loucura. Condomínios. Vou concluir. Você tem, por outro lado, Rio Grande do Sul, por exemplo, lá em São Leopoldo, também uma assessoria que está há 25 anos com o movimento, o movimento nacional, que é um arquiteto, que faz todos os projetos. Aí você olha e fala, nossa, mas aqui não tem inovação de projeto nenhum, aquelas casas, sala 2, quarto, 48 metros quadrados e tal. Mas tem, invisível. Porque ali é o seguinte, é uma cooperativa de mestre de obras do próprio movimento que trabalha com o arquiteto juntos e vão vendo nas formas de construção, barateamento, tipo de fundação, as janelas são feitas pelos artesãos, eles fazem os projetos. É no detalhe, é na fundação, às vezes. não é um nível projetual aqui de inovação que você fica encantado esteticamente, mas a qualidade da construção é muito boa, muito boa. Então, assim, você tem diferentes formas, mas eu queria fechar falando de um último grande problema que aí unifica de novo as duas modalidades, que é o condomínio, o condomínio fechado. Esse foi o padrão escolhido por todos. movimentos e empresas. Por quê? Primeiro, o que unifica a lei dos loteamentos? Legislação federal, sua especialidade, ela tem várias exigências que o condomínio não tem, portanto, no condomínio cabe muito mais unidade. Então, não preciso nem dizer que para uma empresa ela vai fazer o que cabe mais unidade. Ruas menores, praças, não tem espaço público, mura. Só que os movimentos também foram por aí. E esse é um grande problema. Os movimentos hoje estão murando também. Estão fragmentando a cidade. Eu vivi, para fechar, uma experiência, alguns já devem conhecer, as experiências do Uruguai, famosas, as cooperativas habitacionais fantásticas do Uruguai e da FUCVAN. Estão vivendo o mesmo problema. Estão murando também. hoje. Fui num seminário em dezembro lá, de sindicatos, não era, da FUCVAN, e a FUCVAN participou. O que eu ouvi dos trabalhadores, dos metalúrgicos, de outros sindicatos, num embate verbal com a FUCVAN, maravilhoso, falando assim, é fantástico o processo democrático de vocês. e a autoajuda, os coletivos, tudo interno, tudo dentro dos seus coletivos. E a cidade, eu agora, tinha um operário que me levantou assim, eu levava 40 minutos para chegar no trem, eu agora levo uma hora e cinco por causa dos muros de vocês. É isso que a gente tem que pensar aqui. Que cidade é essa que todos estão produzindo agora, seja movimentos, seja empresas. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a Luciana pela sua participação e contribuição. Nós temos aqui um conjunto de questões extremamente interessantes. Eu queria só fazer algumas falas rápidas, você falou das cooperativas uruguaias e FUCVAN, e lembrar que foi quando eu conheci o Ricardo, em 1993, fomos ao Uruguai, eu tenho muito tempo para conhecer o trabalho lá das cooperativas. A Tarsila traz uma... Ah, bom, fiquei muito ansioso também para ouvir as contribuições aqui do debate para tentar responder ao teu questionamento por que o Rio de Janeiro, embora tendo um potencial de produção, ficou tão abaixo, tentar entender esse processo, acho que esse debate vai ser interessante. A Tarsila traz essa questão da Lei 13.465, eu acho que dá para a gente fazer um seminário de várias horas, eu tenho me debruçado sobre essa lei aí, e eu vou me escrever também para colocar os meus questionamentos, mas eu acho muito interessante o que você levantou aqui. E na fala da Luciana, esse quadro, que também é um quadro preocupante, porque a gente, quando surgiu o PAC, Minha Casa, Minha Vida, eu costumava dizer isso, quer dizer, nunca na história desse país tivemos tanto recurso para investir em habitação e um resultado que deixa muito a desejar, em termos, no tipo de cidade que está sendo produzida com esses recursos. E aí tem essa questão do condomínio fechado, que tem um link também, que eu vou colocar depois, com a lei federal, mas eu queria abrir aqui, já pedi a minha inscrição, mas abrindo a temporada de inscrições aí. Sim, a Sandra já está pré-inscrita. E eu tenho outra questão que está pré-inscrita pela comissão, uma comissão do CAL, que também está colocada aqui. Mas aí, vamos fazer as inscrições. O Paulo Saad já levantou o dedo também. Quem está fazendo as... Não, mas eu tinha uma pessoa encarregada... Ah, você está anotando. O Valvejo vai anotar. Mas enquanto o Valvejo... Então, eu queria passar a palavra para a Sandrinha, para ela colocar essa primeira questão. Microfone. Boa noite, que já escureceu. Aqui tem uma vista maravilhosa da cidade, para a gente perceber a cidade. que mais me... Em relação a... Falar um pouco do Rio de Janeiro, comparado a outros estados, até através da pesquisa, a Fundação, junto com a pesquisa que a gente fez com o Observatório, a gente conseguiu circular e conhecer vários empreendimentos e analisar um pouco. Então, quando a gente vê esses dados que o Rio de Janeiro tem uma expressão mínima de entidades, a gente fica muito preocupado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso se justifica até também pela quantidade, pela escala dos empreendimentos. A gente vai para São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul, que são os estados onde tem a maior produção, além de ter todo um histórico de políticas públicas locais, que acho que isso faz a diferença no Rio de Janeiro, acho que de construir política pública local e acho que agora, com todo esse contexto nacional, eu acho que é um movimento necessário de a gente estar repensando localmente. Então, nesses estados, a escala dos empreendimentos é gigantesca. Então, um empreendimento de Goiás equivale a todos do Rio de Janeiro. Agora, quando a gente pensa na qualidade, e lá o estado tem umas plantas tipos e se replica essas plantas em todos os projetos. Então, facilita para eles nesse sentido de produção. Mas, quando a gente olha para a qualidade, é um pouco problemática. Então, aqui no Rio de Janeiro, os poucos projetos que a gente tem, de esperança agora, que foi o único projeto do Brasil, que entidades que ganhou um prêmio de melhores práticas da Caixa, agora acabou de receber um prêmio latino-americano, o único projeto do Brasil, e saiu do Rio de Janeiro. E lá a gente insistiu com algumas questões que eu acho que o fato de ter a prefeitura como parceira no desenho urbano, na política de terra ali, de alguma forma, junto com a Terra da União, fez uma diferença. Porque lá, naquele nicho de esperança, a gente conseguiu defender rua pública, praça pública, e lá não tem condomínio. O próprio condomínio que tem do grande empreendimento lá de 1400, ele é bem diferente do Minha Casa Minha Vida condominial que tem nas periferias. Ele também se replica, condomínios fechados, mas tem algo de público que a gente não vê em outros. Então, pensar um pouco o Rio de Janeiro na nossa escala, eu acho que é importante, porque o Rio, a gente tem projetos pequenos, a gente tem projetos de 60 unidades, de 40, de 100, e em vários estados são de 300 acima. Então, pensar de como a assessoria técnica, e como a gente pode pensar essa cidade, que eu acho que o caminho, quando a gente conversa com qualquer técnico, o caminho é a produção em pequena escala, que atende ao bairro, está próximo às necessidades das pessoas. Só que, do lado da assistência técnica, isso é muito difícil, porque os programas não bancam esse projeto. Primeiro, porque sempre olha um projeto como um produto, então, você tem todos os projetos, etapas de projeto, mas a história de acompanhamento técnico necessária fica de lado. Então, essa luta toda de buscar terra, pensar projeto, em terreno que muda, você perde o terreno, e tudo mais, isso tudo não se considera nos programas. Então, uma luta muito mais de longo prazo tem que ser considerada. Eu lembro até que o Cláudio, que está ali, um dos projetos que a gente chegou a fazer para Santa Cruz, a gente chegou a perder um terreno, porque a gente ficou anos tentando transformar um terreno em uma ex, justamente para ter rua pública. E nessa história de mudar a legislação, o fato que não deveria ser papel nosso, deveria ter espaço de ex na cidade para produção de moradia, e não existe. Então, acho que a falta de política local é que prejudica muito também, além de fora a nossa organização própria também. Obrigado, Sá. Eu tenho uma pergunta do próprio mediador. Depois eu tenho mais sete inscritos e acho que a gente pode fechar uma primeira rodada. E adiante. Eu tenho uma pergunta que foi encaminhada pela Comissão de Ensino e Formação do CAU-RJ, que é para toda a mesa, que é, a comissão formula para a mesa um sub-tema da assistência técnica, a seguinte indagação. E tem muito a ver com os dados que o Ricardo apresentou aí com relação à participação das universidades nesse processo. Exatamente esse questionamento. Como articular melhor a assistência técnica com as pós-graduações? Então, é uma questão. A questão que eu queria colocar é que eu fui dar uma pesquisada na lei de regularização fundiária, essa que a Tarsila apresentou, e o que me chama a atenção é de que essa lei não nasce de uma hora para outra. Quer dizer, ela é uma construção no meu ponto de vista que começa em 2011 a partir de um documento do Banco Mundial que é produzido em 2011 com uma metodologia de avaliação de governança fundiária e que vai resultar num trabalho em 2014 produzido pelo Banco com integrantes de diversas instituições e governos de Estado, inclusive, do Brasil e que se a gente fizer a leitura desse documento, avaliação da governança fundiária no Brasil, vai ver que muitos dos pressupostos que estavam sendo colocados nele estão na lei. Então, essa tendência privatista é uma tendência de Banco Mundial. O Banco Mundial o tempo todo coloca como prioridade no seu texto a questão da titulação da propriedade, propriedade plena e não o direito de uso. Isso está muito claro lá no documento, que tem muita coerência com todo o papel que o Banco Mundial teve na disseminação das ideias do Hernando de Soto pela América Latina e pelo mundo, que era da regularização fundiária com transferência de propriedade plena e sem preocupação com a urbanização, que é o que fala na questão dos dois paradigmas da regularização fundiária na América Latina, o paradigma peruano e o paradigma brasileiro, que seria esse paradigma de que a regularização fundiária só deve ser feita depois da urbanização, seria o nosso paradigma, e o paradigma peruano, que é o de integrar logo os pobres ao mercado e com isso ativar riquezas e tudo mais. Uma visão bem dentro do receitório neoliberal. A minha questão é o seguinte, quer dizer, quem vive, se esse processo que não é novo, de formulação de uma legislação, não foi detectado por aquelas pessoas que estudam o tema e que acompanham o tema. Porque quando, se a gente lê a lei, obviamente ela tem coisas que extrapolam o que o Banco Mundial está propondo nesse documento, como por exemplo a questão da concessão do direito de laje, loteamentos fechados e tudo mais, mas na parte específica da regularização fundiária, ele está muito afinado com o documento do banco. E o que eu vejo também aí numa questão é que essa lei ela tenta agradar a todas as classes sociais, quer dizer, as elites interessadas em se apropriar do patrimônio público, tem lá a lei da Amazônia, a lei da Orla, que vai facilitar a aquisição de ilhas e tudo mais. Para a classe média é a questão dos loteamentos fechados, porque a classe média sonha com isso. eu tive, e não é só isso, é um fenômeno que você falou do Uruguai, eu tive há pouco tempo em Bogotá, eu não tinha ido ainda, eu conheço o sul da cidade de Bogotá, que é mais pobre, e dessa vez fui para o norte e a proliferação de condomínios fechados é uma coisa absurda. Então, é uma demanda, certo, do imaginário da classe média de morar em loteamentos fechados. E para os pobres, os favelados foi a laje, o reconhecimento do direito de laje, que, de certa forma, também cria no imaginário das pessoas que elas estão tendo alguma vantagem. Então, acho que tem um lado de marketing que está embutido na lei, de atender a todas as classes sociais, mas tem na essência da lei, tem uma origem que não é de hoje, essa origem vem sendo construída, esse discurso privatista vem sendo construída desde 2011. A minha questão é como não se identificou isso e só se abriu os olhos agora que a medida provisória foi lançada. Boa noite. Eu sou estudante de arquitetura, então, ainda estou tentando entender um pouco sobre o assunto. A minha questão é mais para o Luciano, mas se os outros dois tiverem alguma coisa para acrescentar. Quando você falou de que a pessoa já entra no empreendimento já tendo que lutar pelos seus direitos em relação à escola, posto de saúde, que não tem próximo aos terrenos. Eu não sei se estou errada, mas acho que a escolha do terreno é feita pela própria construtora. Partindo disso, é óbvio que esse interesse é um interesse econômico. Não seria um pouco óbvio ter uma fiscalização prévia, talvez, antes de efetuar a compra desse terreno, ter uma fiscalização de algum órgão, talvez até do CAL, para ver se esse terreno possui realmente um check das necessidades básicas para que ocorra uma construção de moradia, não só de cunho social, mas qualquer moradia, sem olhar necessariamente que vai ser social. Obrigado. Paulo, conselheiro Paulo Tati. Boa tarde a todos. Foi bom estudar Luciana, encontrando o Ricardo, eu falei com ele um pouco antes, tudo bem. Bom, é o seguinte, primeiro, a questão que o Ricardo coloca, que é a questão da iniciativa do Rio de Janeiro de assessoria técnica, de assistência técnica para a apagação de interesse social, para mim, eu acho que o Rio de Janeiro, precisa fazer uma reflexão sobre como se construiu a produção de habitação de interesse social aqui no Rio de Janeiro. Basicamente, se fez em torno da companhia estadual de habitação do Rio de Janeiro. Entretanto, aconteceu com a SEAB o que aconteceu com o Estado todo, houve um desmonte das equipes técnicas. Quer dizer, agora não, tem uma experiência dos IAPs, que muitos funcionários da SEAB foram trazidos dos IAPs, de quem trabalhava na Casa Popular, tinha um grupo na SEAB, que era o pessoal da Casa Popular, tinha uma turma do pessoal que vinha, ficou do BNH, acabou na SEAB, juntou gente da Coab RJ, gente da Codesco, todo mundo funcionava da SEAB, trabalhava junto. Então, a rigor, a experiência da SEAB era a experiência de organização, de produção. Acabam com isso, aí você não tem como sequer você usar o Ministério da Cidade, fazer uso dessa organização para estruturar iniciativas que mobilizem os empresários e que mobilizem as entidades. o movimento social para moradia. Os empresários, esse projeto é um projeto manjado, esse projeto eu aprovei alguns poucos, de não sei quantos, dezenas, na SEAB nos anos 70. Ou seja, o projeto empresário, o MCV, o MCMV, é simplesmente o projeto empresário da ditadura, gente. Não tem nenhuma novidade. Só que muito pior, porque a SEAB não existe mais. E a SEAB dizia de 10, eu aprovo 2. E hoje não tem isso, porque a Caixa não faz isso. Vamos tirar o cavalo da chuva. A Caixa não analisa projeto. Mal e porcamente, fiscaliza a obra. Na verdade, ela só consegue supervisionar a obra. Alguém fiscaliza e ela supervisiona o fiscal. Agora, ela fiscalizar, impossível. na verdade, o MCMV mostrou o fracasso do governo popular. O Flamengo ontem achou que estava bem porque tinha feito um a zero, né? Depois fez até dois que já estão classificados. Tomou de três, de quatro, e daqui a pouco é desclassificado. e a mesma coisa aconteceu com o governo. Se o Flamengo não foi desclassificado, o governo foi, porque tomou de quatro. Porque eu já achando que estava garantido ali, mas não tinha que organizar muito mais, tinha que ir muito mais além para poder garantir. Isso aqui é verdade. Então, por exemplo, nós não conseguimos avançar no Finis. O Finis era a Constituição. O MCMV foi a resposta do governo. Triste porque o Ministério da Cidade ficou, e que os movimentos não avançaram e tal, de responder para conseguir a demanda que ele queria atender. Porque o Finis foi um fracasso. O Finis não foi construído. Primeiro porque se acreditou que o município e o Estado podiam fazer por conta própria. Não, tinha que ser obrigado, tinha que ser induzido, tinha que ser forçado até. Então, hoje o Finis é nada, aliás, eu acho que nunca foi nada, e o MCMV passou a ser o grande, só que ficou. Não foi feito para entidades, não foi feito para interesse público, foi feito para empresário. E são os mesmos empresários do tempo da ditadura, gente. Os mesmos, as empresas de construção são as mesmas, o setor imobiliário mesmo, mesmo os nomes, mesmo as empresas, tudo, a mesma. Então, quer dizer, não tem como você imaginar que a gente vai poder ter uma solução que resulte que todos esses problemas, você mostrou muito, questão, várias, é isso. Com relação à questão da organização, oferta e demanda, eu queria dizer o seguinte, em função disso, quer dizer, na medida que você perde, que a Secretaria de Habitação da Prefeitura também ficou de fora, porque a Prefeitura, sim, o quis, que a SEAB ficou de fora, porque também foi desmontada a Secretaria de Habitação, como foi a SEAB. Sobrou para quê? Sobrou para alguma organização da categoria que fizesse essa ponte entre oferta e a demanda. Pois bem, isso foi colocado no seminário que aprovou a lei, o Seminário Nacional de Assistência Técnica em Campo Grande, que tem 11 anos que aconteceu, que praticamente selou o acordo que gerou a lei, esse seminário deixou claro que a Caixa, que o Mistério da Cidade tinham que, a nível estadual, criar instâncias de aproximação de oferta com demanda. A SEAB poderia ter feito, a Secretaria de Habitação poderia ter feito, mas desmontadas, sem orientação, sem norte, não fizeram. O Sindicato dos Arquitetos pleiteou, você conhece essas coisas? Terminando, é a última questão, o Sindicato dos Arquitetos pleiteou, junto à Caixa, esse financiamento em 2008 ou 2009. Pleiteou junto à Caixa. A Caixa não quis fazer, digamos, financiar o Sindicato para que o Sindicato pudesse fazer o que o Sindicato de São Paulo fez nos anos 80 e que gerou a usina, etc. toda a turma de assessoria foi montada no Sindicato de Arquitetos de São Paulo, que depois construiu-se com a Erundina, se edificou-se com a Erundina. Aqui não houve a Erundina, nenhuma experiência como tal, e não houve a experiência do Sindicato de Arquitetos, porque o Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro quis construir isso dentro da estrutura que ia se, digamos, ia se avançar junto com isso, que seriam as organizações, instituições ligadas à habitação. E aí não fez porque não foi financiado para isso, entendeu, Ricardo? Então, enquanto não tiver uma entidade que organize, que centralize como houve em São Paulo, oferta e demanda e construa esse interrelacionamento, criam metodologias, troca experiências, não vai acontecer, vai ser sempre seis. É isso, obrigado. Bom, agora é boa noite, todos e todas. Eu queria, eu queria, assim, tentar virar de cabeça para baixo a discussão. Vou explicar. É o seguinte, nós estamos numa pauta, de encontrar a sociedade, ou seja, o cal encontrar a sociedade. E aí, eu acho o seguinte, quer dizer, todas, todo esse conjunto, né, de exposições, né, que foram, foram apresentados nas mesas, né, assim como, como essa também, mas, agora, nós estamos nessa mesa, a questão se volta para essa mesa. É, eu queria trazer isso, e trazer isso para, vamos dizer assim, virar essa luneta para dentro do cal. Porque, no meu entendimento, é como é que o, como é que, como é que a sociedade, invertendo agora a redação, como é que a sociedade encontra o cal diante desses fatos, dessas pautas. e, obviamente, como é que o cal vai se encontrar com essa sociedade, essa dualidade. Pegando a primeira do, do Ricardo, eu acho, eu acho que essa, essa, essa é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a pergunta chave, né, a questão da autocrítica. E aí, eu acho que entra nessa, nessa questão, né, da, da indagação, A da, da Ledube, né, é o diagnóstico que eu acho que não dá, a gente, é o diagnóstico que está na mesa, né, e que a gente não pode deixar de contextualizar toda essa conversa e todas as ações. E que vem, né, vem depois, né, na fala do Antônio, dá uma pista que depois eu vou falar. e passa pela, pela Luciana, é, quer dizer, da Ledube é o seguinte, nós estamos, na verdade, enredados, né, por um contexto, por um contexto, né, e uma conjuntura que não é da agora, quer dizer, esse processo já vem, né, um processo de que? De, né, de, um processo da hegemonia, quer dizer, do capital, né, com a financiarização e o domínio da apropriação dos territórios, porque é a pauta internacional. É essa referência que depois eu vou chegar no Antônio. A Luciana trata dessa questão, né, que aí, esse foco que eu estou querendo trazer, quer dizer, também trazer aqui para dentro, é o seguinte, e aí eu vou botar agora a questão inversa. Como é que o CAL responde, por exemplo, a essa falência de qualidade que você colocou? Não só isso, mas as outras questões. Obviamente, a questão da 579, né, o CAL se manifestou, mas eu estou voltando da questão para, né, para os caos, para os caos, não é? Para saber... Não, e agora eu vou fechar só fazendo observação. O Antônio, ele cantou a pedra, e nós já fizemos, e nós já andamos, vamos dizer assim, nessa ciranda há pouco tempo. Eu estou me referindo à questão do Banco Mundial, né, e que nós, até onde eu tomei conhecimento, nós aprovamos a nova agenda urbana da ONU. E ali, ali ela transita nessa questão que você fala. Então, o diagnóstico da Tarsila tem que pautar e iluminar, entende, esse palco. Caso contrário, nós vamos estar enfiando a cabeça na terra. Boa noite. Queria parabenizar o CAL pela organização do evento. Minha pergunta vai mais especificamente para a Tarsila. Bem, parabéns pela organização do Lidube, é muito importante ter a participação do direito urbanístico também nessa discussão. Bem, você falou, tem suas críticas acerca dessa nova lei, concordo com todas. se eu não me engano, a lei que vigorava antes era 13-3-47. Não me engano. 11-9-7, desculpa. Pois bem, caso se consiga revogar a atual lei e fazer voltar à vigência antiga, eu não consegui, desculpa, se eu me perdi, eu não consegui, na sua fala, adquirir a resposta, uma resposta que seja um pouquinho definitiva sobre uma melhor forma para conceder a titularidade da posse a esses, aos moradores. E, pegando o gancho da Luciana, sobre, e aí já mandando em outra pergunta, sobre, ela falou sobre os edifícios vazios que a gente encontra na cidade. Bem, quando a gente sai na cidade e a gente anda, a gente vai sair agora e a gente vai andar na cidade para o metrô, para pegar o ônibus, a gente consegue enxergar uma quantidade enorme de pessoas em situações de rua. E, ao mesmo tempo, a gente olha ao redor e vê diversos imóveis vazios, subutilizados, inutilizados, e até mesmo lotes vazios na Presidente Vargas. Bem, diante do papel central do município em promover uma política urbana justa e igualitária, de promover o acesso à cidade, eu queria saber, diante do Estatuto da Cidade e da Constituição, qual seria uma melhor forma do município em tentar promover esse devido aproveitamento da propriedade. tem alguns instrumentos que eu já pesquisei e eu não achei muito efetivo e tudo parte do município, da administração pública. Então, a minha pergunta também seria se a sociedade organizada ou não tem um papel e tem instrumento para forçar o município a promover esse devido, a promover a função social da propriedade. Bem, acho que é só isso. Obrigado. Olha, tendo em vista o avançado da hora, a gente vai fazer mais três perguntas e aí passar para a mesa aqui e fechar. Minha pergunta é para a Tarsila. Parabéns pela sua exposição e de todos, aliás. Essa lei que você descreveu é um absurdo, mas existe outra lei absurda que foi feita pela Dilma antes das Olimpíadas e antes da Copa do Mundo. Com a desculpa de pressa por isso, ela isentou, o governo federal isentou a realização de projetos para depois fazer licitações, projetos completos. isso é um absurdo, isso acaba com a nossa cultura e com a nossa profissão. Antes era, eu posso até citar um exemplo meu, eu fiz um projeto do Inocop da no Andaraí, e que houve um concurso, um concurso convidado, 12 escritórios, um júri do IAB de todo o Brasil, ganhamos o concurso, projetamos até o último parafuso e depois se fez a licitação. Engraçado que isso era no tempo da licitadora. Então, eu queria saber qual é a posição de vocês do IPU, frente a essa lei absurda também. Obrigado. Boa noite. Realmente, a gente vive um problema muito grave do Rio de Janeiro, nessa questão da habitação, do encarecimento da terra. e vivemos também um problema sério da questão da segurança pública. Então, acho que respondendo ou perguntando ao Ricardo e a todos, como a gente consegue aumentar, melhorar a questão do movimento num estado desse que não tem segurança. a gente, a Sandrinha estava colocando a questão de Santa Cruz, lá de uma terra que a gente estava comprando, inclusive era pelo Finis, e que simplesmente a milícia determinou que o cara não podia vender para a gente, porque já tinha uma empresa já visando comprar aquele terreno. Então, é um desafio do movimento, a gente está vendo um momento sério que o Rio de Janeiro está atravessando, a valorização da terra tem impedido das pessoas pagarem o aluguel, e agora, no momento desse desemprego, a situação piora mais ainda. A gente está vendo muita gente na rua por conta disso, e a gente não consegue avançar, avançar por conta do município, que não tem uma política, do Estado, como o companheiro Saad colocou, e a gente não tem perspectiva de avançar, principalmente agora no governo desse, que praticamente desmonta todas as políticas, se é que tinha, a gente reclama da política que foi implementada a partir do governo Lula e Dilma e tudo, mas que havia perspectiva de discutir, de avançar, hoje eu sinceramente não vejo como a gente vai sair dessa situação, porque foi 7,59, aí tiraram agora 30% do PAC, como a gente vai avançar, de que forma a gente vai avançar, eu acho que só mesmo descer na favela, não tem outro jeito, e assim, é política, nós aqui no Rio de Janeiro, nós estamos de mal a pior na política, então, técnico, a gente sabe que tem uma série de profissionais aqui, qualificados, que podem, mas a gente não consegue dar andamento numa política pública, porque quem domina a política tem outros compromissos, como o Banco Mundial e por aí vai. Boa noite, Jane. Bom, começando pela questão que o Ricardo levantou, eu acho que, eu sempre digo aqui que tem uma questão que eu acho que ficou bem expressa na fala do Saad, que é a concepção de Estado, o Estado é que é o responsável para responder as demandas sociais. Então, os profissionais daqui do Rio de Janeiro têm essa questão muito clara e os movimentos também sempre vieram demandando essa questão. quer dizer, é muito diferente que a tradição de São Paulo já vem desde a década de 80 começando grupos de autogestão, querendo justamente fazer, colocar a mão na massa, que é essa que é a grande questão. Então, o investimento aqui no Rio de Janeiro não foi nada, eu sempre digo, nada cai de céu para o descuido. Então, se a gente não investe, não sai. Então, a única entidade que investiu foi o aumento. A gente sabe que eu trabalhei 30 anos na fase, a fase nunca investiu nessa concepção que os moradores tinham que se reunir, quer dizer, a gente, inclusive, questionava a concepção da década de 70, 60, que era autoajuda. A gente questionava na fase, porque autoajuda era sempre o mutirão que fazia com que as pessoas esquecessem do Estado, que o Estado ficava fora. Mas só que essa autogestão que começou pelo movimento tem uma diferença clara, que veio realmente de São Paulo, essa concepção. Quer dizer, tem uma concepção que não é fora do Estado, é com o financiamento do Estado, com a concepção que o Estado não fique fora de jeito nenhum, ele tem obrigação, mas também os moradores também construindo em conjunto. Quer dizer, por que a construtora é a única que pode ser, fazer a construção de alguma coisa, quando os moradores também têm essas condições de fazer? Então, é isso que eu vejo pessoalmente agora nos grupos. Os grupos querem habitação, mas não querem botar a mão na massa. Essa cultura de colocar a mão na massa que existe em São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, é muito diferente da cultura daqui. Eu vejo muita diferença isso nos grupos. Por outro lado, a questão das equipes multissetoriais. Essa é outra questão séria. Eu acho que tem uma hegemonia do arquiteto nessa questão da habitação. Não tenha dúvida. Ninguém vai me bater por causa disso. Mas não existe essa preocupação de ter também as pessoas não é só assistente social, mas é da área social que possa estar junto discutindo, quer dizer, toda uma intervenção justamente nos grupos populares. Então, tem essa outra questão. Na prefeitura, a minha experiência na prefeitura foi clássica. Cadê a Isabel? A gente nunca conseguiu juntar os arquitetos com os assistentes sociais. O Valverde está aqui e o Antônio Augusto sabe disso. Quer dizer, a gente não conseguia em hipótese alguma. Então, por que isso? Tem um problema, tem um problema de hegemonia mesmo que acha que o arquiteto é que é realmente o cara que sabe de habitação popular. Só que habitação é o concreto. O social que vai ocupar a construção é muito maior e muito mais complexo. Então, essa integração é fundamental. E eu também esperava mais. E quando eu comecei a entrar nas organizações também agora do Minha Casa Minha Vida e identidades, tem dificuldade. Tem dificuldade dessa integração com o assistente social. O assistente social, por sua vez, não tem muita experiência na habitação. E por isso, que é muito complicado. necessário. Então, essa é a coisa também trágica, que os assistentes sociais estão lá para assistência social ou estão lá para a questão da saúde, mas para a questão da habitação, ainda não tem um acúmulo grande dentro da categoria de serviço social. E eu digo isso de cadeira porque eu sou assistente social. Então, isso. Bom, mas eu quero parabenizar isso. Eu acho que é importante e quero fortalecer o que o Isidoro falou, que eu acho que o CAL precisa assumir essa pauta. Não apenas chamando, mas ver, porque o problema, quer dizer, volta ao que eu falei no início, se não tem investimento, não sai. Então, o CAL não tem prefeitura, não tem Estado que vai poder nos ajudar, nem nada, mas eu acho que o CAL tem todas as condições de começar a pensar nessa ajuda mais direta, mais direta para isso. Ao mesmo tempo, também a questão da regularização fundiária. Eu acho que o nascimento agora, Ledube, como é que é? Ledube, eu acho que é fundamental da gente aprofundar esse tema, porque não adianta, essa conjuntura política que nós temos, não vai ter nada, eu não acredito que vai ter uma recuperação da lei, eu acho que a gente tem que vencer mesmo na prática agora, e a gente se capacitando para isso. Então, todas essas organizações, eu acho que a gente tem que fazer o maior esforço de novo de rearticular, como a gente fazia na década de 80, como a gente fazia na década de 90, voltar tudo de novo sem a ajuda do Estado, que é essa, era a coisa que mais a gente queria que o Estado fizesse, chamasse essa liderança. Então, eu acho que está na hora dessas organizações realmente botar para valer agora nessa história. queria agradecer então as questões colocadas por todos e voltar à mesa aqui então para o Ricardo, seguindo a mesma sequência, para responder e fazer as considerações finais também. Bom, eu acho que não teve uma resposta, uma pergunta específica para mim, mas eu queria só, eu na minha fala inicial, eu não enfatizei um pouco o que eu, e vou agora no final, porque que a questão mesmo, enfim, eu quero, o tema é muito amplo, mas eu estou focando aqui no, na produção social da moradia e eu tenho claro que isso, o movimento social de moradia ganhou uma relevância no Brasil que não tinha, eu sou um eterno otimista, até como diz o outro amigo meu, deixemos o pessimismo para dias melhores, e eu vi isso no governo, quer dizer, o Minha Casa Minha Vida 3 que chegou, se lançado pela Dilma, agora não me lembro dos números exatos, mas estava equiparado às unidades do entidade para o do setor privado, se não me engano, não esqueci o número, mas era muito próximo. Então, lembrando, já no próprio governo já vinha um movimento de fortalecimento da entidade. E notem, este governo que está destruindo uma série, como o Claudio falou, uma série de políticas e programas, curiosamente, claro que demagogicamente, é nas aparências, quero ver na hora de liberar o dinheiro, mas está lá, 60 mil unidades para entidades urbanas e rurais e 100 para o setor privado, quer dizer, falta de dinheiro também, mas, enfim, isso não é pelos belos olhos dos movimentos, é pela sua força que ele conseguiu conquistar um lugar. Então, eu quero focar nisso, quer dizer, eu acho que a produção social da moradia veio para ficar com refluxo, como o país está vivendo, mas ele veio. E aí, eu estou aqui, realmente, eu acho que não fui claro, fazendo uma crítica corporativa a nós, arquitetos, às nossas entidades de classe, um pouco na linha do que o Isidoro colocou, a Graça agora colocou também. Eu acho que a omissão nossa, e estou me incluindo como uma pessoa da área também, o que nós, no momento, nós, fizemos para mobilizar nossas entidades de classe, reivindicar nossas entidades de classe, e é uma crítica também às entidades de classe, quer dizer, é ruim fazer isso no CAL, no momento que o CAL está fazendo exatamente o que eu estou exigindo que se faça, mas eu acho que há que se fazer mais, quer dizer, eu acho que os profissionais, as entidades de classe, têm que, como a Graça falou, entrar nesse campo, isso é uma obrigação. Para você ver, quando teve favela-bairro, que teve escritório de arquitetos, dos mais renomados, dos menos renomados, quer dizer, fica-se todo mundo esperando que isso surja como uma oportunidade de trabalho, e eu acho que, para terminar, está faltando militância dos arquitetos, dos assistentes sociais, dos sociólogos e das entidades de classe nesse campo, porque as políticas públicas vão ser construídas por nós, seja no governo de esquerda, democrático popular, seja, principalmente, quando não for. Então, eu acho que, eu não estou fazendo uma comparação, Rio e São Paulo, eu detesto isso, porque tem, agora, o Saad falou, a coisa de São Paulo veio de uma junção, você tinha todo o histórico de pastoral, de moradia, durante a gestão, não é assim que se fala, do Dom Paulo Evaristo Arne, durante o mandato, também não é mandato, mas, enfim, durante o Dom Paulo como cardeal, mas veio acoplado todo o Nabil, quando estava no sindicato, houve toda uma mobilização, quer dizer, o FUNAPS nasce, ou seja, assistência técnica, as categorias profissionais potencializam os movimentos e vice-versa. Então, eu acho que o papel da assistência técnica, ele é o papel também de fortalecer, de potencializar, de assessorar, é claro, eu acho que se as duas coisas se desenvolvem, uma potencializa a outra. Então, enfim, eu acho que é um pouco isso, acho que está faltando militância nossa e das entidades de classe para essa. E aí, concretamente, eu acho que, e deixo aqui já um desafio concreto, eu acho que o CAL tem que encaminhar essa sugestão. E agora, o que o CAL vai fazer sobre o tema da produção social da moradia? Eu não quero restringir a minha casa, minha vida, identidade, porque é o nosso momento, mas é, é a pauta, digamos, operacional, mas o que o CAL vai fazer em relação à produção social da moradia? Eu acho que isso é um desafio e o que o CAL vai fazer, inclusive, para articular o IAB, o Sard, o ABEA, a coisa da universidade. Eu acho que uma vergonha, tudo bem que, ah, não é papel da universidade assessorar o movimento social, isso é uma discussão, mas 5%, a gente conhece o movimento, né, Cláudio? O pessoal aí, porque uma coisa é Rio de Janeiro, que vai ter Bento Bião, vai ter lá o IPU, mas vai lá para o interior de Minas, eu conheci isso na pele, se não for universidade, não é ninguém, aí é a construtora lá que está indicando o primo que é engenheiro para assinar a planta. Então, eu acho que tem questões aí de articulação também com os atores, universidades públicas, etc., para essa potencialização da produção social da moradia. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Passar para a Tarsila, mas dizer que depois eu vou dar a oportunidade para o Valvia de falar um pouco sobre o que o CAL, pelo não CAL, do Rio de Janeiro, está fazendo, ou convidar o presidente sobre o tema da assistência técnica, que é uma bandeira aqui nossa. Estamos trabalhando com as dificuldades, mas não está fora da pauta, não. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer as perguntas, eu fico muito feliz com que o tema suscite todos esses debates, essas reflexões. Em 15 minutos seria impossível eu apresentar, enfim, uma visão mais ampla da lei, também não vai ser possível agora na fala final, acho que a gente tem que continuar debatendo, tem muita coisa a ser trazida, mas eu vou tentar aqui, enfim, de alguma forma meio milagrosa, passar por todas as perguntas, mas já peço desculpa por não conseguir aprofundar em pontos que, em relação aos quais eu poderia falar há muito mais tempo. Então, o primeiro ponto, a questão da assistência técnica, da articulação da assistência técnica com as pós-graduações. É claro que eu acho que essa questão se coloca de uma forma especial para a arquitetura, que é ali o polo central, mas duas coisas a falar sobre isso. Primeiro, a minha experiência enquanto universidade, agora, a gente está vivendo um momento caótico de absolutamente falta de tudo. Na universidade, hoje, a gente tem que lutar para toda e qualquer coisa. A gente luta desde o papel higiênico no banheiro até a sala de aula, até migalhas de recursos para conseguir um bolsista para tocar um projeto. Então, não está fácil também. É um contexto de afunilamento de todos os recursos e do papel da universidade. existe o que parece estar em curso um projeto de amesquinhamento mesmo do potencial da universidade brasileira. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas também para noticiar que, por exemplo, é claro, estou falando aqui no âmbito do IPUR, que todo mundo conhece, tem um histórico de militância e tal, mas agora, por exemplo, a gente está fazendo um projeto, uma distensão com o pessoal do Laborio, na Rocinha, que é exatamente um projeto de assistência técnica. Então, está lá o Ledube na assessoria jurídica, a gente tem aí um pessoal do ProUrbe na assessoria arquitetônica e tal, na construção de um projeto de regularização, enfim, algo nesse sentido que a gente está discutindo aqui. Então, iniciativas têm, mas elas estão diminuídas porque realmente não tem como, não dá, não tem perna, não tem recurso, não tem nada, a gente luta para absolutamente tudo hoje na universidade. Então, é importante trazer esse ponto. Em relação à regularização fundiária, o ponto do Antônio é fundamental essa questão do contexto, esse paradigma da governança de terras, ele vem, eu diria, até antes de 2011, o próprio livro do De Soto é anterior a isso, enfim. Eu tenho um pouco de cuidado, bom, antes disso, no Brasil, a gente tem isso potencializado porque o próprio Ministério das Cidades reconhece hoje, embora não haja um dado oficial sobre o tema, que é um problema sério, mas reconhece que mais de 50% dos imóveis no país são irregulares, 50% num país de dimensões continentais. Eu gosto de destacar isso para a gente não ter a sensação que a gente está falando aqui só de favela ou que a gente está falando aqui só de loteamento irregular, a gente está falando de 50% do país. Então, isso é muito relevante e a gente sabe que existe um contexto que aí é isso, não vem de 2010, não vem de 2000, vem, sei lá, lá dos anos 80, um contexto de neoliberalismo, de financiarização em que a terra cada vez mais precisa ser a mercadoria mais perfeita possível e isso exige uma homogeneização do regime jurídico, enfim, isso tem milhares de implicações sobre as quais a gente poderia falar aqui um dia inteiro. Então, é óbvio que essa nova lei traz esse ranço. Agora, a questão, a gente não estava vendo isso? Sim, é óbvio que a gente estava vendo isso, mas o golpe foi uma ruptura muito importante, foi um, acho que ninguém esperava que tudo fosse tão rápido, pelo menos pegou ali de surpresa a mim, enfim, mais algumas pessoas com quem eu tenho um diálogo mais direto, a gente foi meio pego de surpresa, uma medida provisória do jeito que foi a 759 no dia 22 de dezembro, quem pode não ser pego de surpresa por uma coisa dessa? Com uma lei que estava em vigor há apenas sete anos, uma lei complexa, enfim, que por um acaso é a mesma lei do Minha Casa Minha Vida, enfim, era o capítulo de regularização fundiária, mas é a mesma lei que trata do programa. Então, é isso, como não ficar surpreso? Não tem como, a gente estava vendo no movimento de governança, já tinham debates, no movimento de governança começou muito focado nas áreas rurais, focado para a coisa do controle dos latifúndios, na coisa mais do centro-oeste, do norte do país, depois se estendeu um pouco para a questão urbana, a gente estava dialogando, tem congresso acontecendo por um lado e para o outro, mas foi surpreendente, o golpe foi muito arrebatador, não tem como, não ser pego de surpresa. Outra coisa, em relação à questão do Peru, dos dois paradigmas, eu particularmente, estou falando por mim enquanto pesquisadora do tema e tal, tenho um pouco de receio de dizer que a gente está simplesmente adotando o paradigma peruano da titulação, porque, na verdade, no Peru, a titulação era feita num regime jurídico diferente da propriedade normal. Então, você tinha lá a propriedade privada para as áreas regulares e você tinha a titulação das favelas, principalmente, peruanas, num regime jurídico diferente. e há indícios de que foi isso que deu errado, esse regime jurídico diferente não aperfeiçoa essa terra irregular da população de baixa renda enquanto mercadoria e aí não faz nada circular. Não circula a terra, não circulam os títulos que são lastreados, os títulos secundários, as hipotecas, LCIs, enfim, e outros títulos da vida que são lastreados nessa terra, enfim. Então, no Brasil, a gente está tentando, talvez, aprimorar o que foi trazido pelo De Soto. O próprio Banco Mundial reconhece que o modelo do De Soto não era o ideal, tem uma publicação nesse sentido, do Lá Serve, enfim. E aí, talvez, agora a gente esteja aqui fazendo um laboratório de como aprimorar o modelo do De Soto, obviamente, que não no sentido de garantir mais direitos para a população, mas, pelo contrário, no sentido de uma prevalência do mercado. Bom, a questão do CAL, como o CAL contribui nesse caso específico que eu trago da regularização fundiária. Logo no início da minha fala, eu falei da questão da representação pela inconstitucionalidade, que é um ponto importante, o CAL tem um peso relevante e é muito bom contar. Também noticiar que durante o trâmite do processo legislativo da conversão dessa MP 759 para essa Lei 13.465, vários arquitetos estiveram envolvidos numa luta política árdua, envolvendo diálogos pouco desejados com interlocutores complexos, para que a gente chegasse nessa versão um pouquinho melhorada, que é a 13.465. Enfim, porque a 759 era muito pior. Então, já tem ali, teve uma militância de diversos arquitetos, embora eu não saiba dizer se houve uma militância institucional do CAL nesse momento, mas, sem dúvida, teve uma militância dos arquitetos que foi fundamental para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Não é o ideal, mas, sem dúvida, teve um avanço. Então, acho que o papel do CAL daqui para frente é continuar, exatamente como ele falou, a questão da militância. É isso, é o que resta para a gente hoje, tentar, no casuísmo, tentar em cada projeto, ter ali o arquiteto militante, o profissional militante, tentar trazer uma nova visão, tentar trazer um novo horizonte, enfim, e tocar daí. Bom, a pergunta em relação aos títulos, melhor forma para a concessão da titularidade. Quem sou eu para te dizer isso? Essa é uma questão muito complexa que envolve, enfim, análises múltiplas, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente tem, tinha na 11977 um cenário em que a gente tinha concessões de uso que eram aplicadas às terras públicas que seriam passadas para os moradores, a gente tinha a opção da propriedade privada e aí, em suas diversas formas, poderia ser por doação, poderia ser pela compra e venda, enfim, uma série de divisões. Qual é a grande questão aí? A propriedade privada, ela pode ser transmitida sem qualquer restrição. você vai lá, você compra, a negociação fica absolutamente nas mãos do mercado com toda a sua força e do particular, que muitas vezes é hipossuficiente no sentido até informacional para bater de frente com essas determinações do mercado. Em compensação, as concessões de direito real de uso têm limitações para a sua negociação, enfim. Agora, é o melhor formato? Não sei. Foi exatamente a questão que eu coloquei aqui que eu acho que fica para a gente pensar. Será que a população de baixa renda que mora numa área irregular não tem direito também de ter a propriedade privada e de ter essa liberdade de negociação? Será que a gente precisa ficar tutelando essas pessoas com uma concessão e colocando prazos e tal? Será que é esse o melhor formato? Não sei, tenho dúvidas. Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que o melhor formato é um formato que dê a liberdade, mas é uma liberdade informada, que tente colocar as duas partes numa condição mais paritária das negociações, enfim, na forma de transferência. Imóveis vazios e subutilizados. Um problema seríssimo. Fiquei feliz com a sua pergunta porque a gente tem uma pesquisa lá do laboratório feita em 2015, você pode até procurar, está na Revista Brasileira de Direito Urbanístico, tem um artigo publicado que fala sobre o parcelamento, edificação e utilização compulsória, que é um instrumento chave para esse tipo de questão que o Estatuto da Cidade traz. Então, é uma pesquisa em que a gente pegou o estado do Rio de Janeiro, uma amostra, e tentou entender como estava sendo aplicado e se estava sendo aplicado esse instrumento pelos municípios. E aí a gente esbarrou com algumas coisas interessantes. Primeiro, não está sendo aplicado, essa é a visão mais geral. No Brasil, na verdade, a gente tem poucas notícias de aplicação. Mas a gente esbarrou com algumas notícias interessantes, por exemplo, os municípios que chegavam para a gente falavam assim, olha, a gente não aplica porque aqui é o seguinte, a gente é cidade pequena e os donos aqui da cidade têm contato direto com o gabinete do prefeito. E simplesmente a gente notifica o cara, o cara aparece aqui no gabinete e fala, olha, você vai mesmo? Vai me notificar? Eu vou pagar a IPTU? E aí pronto, aí trava o processo. Outro dado, a gente tem planos diretores que a gente sabe que graças a uma política do Ministério das Cidades lá do ano de 2005, 2006, é uma realidade amplamente difundida no país. Os últimos dados do IBGE dizem que 96% dos municípios com mais de 20 mil habitantes possuem plano diretor. Mas uma outra surpresa nossa, o PEL, que tem que estar previsto nesses planos, é que esses planos estão engavetados. Os municípios simplesmente não aplicam. Muitos municípios não sabem nem onde está o plano. A gente chega na prefeitura e fala assim, oi, você pode, por favor, me franquear acesso à lei do plano diretor? Não, não tem. Onde está? Ninguém acha. Não tem. O cara aplica a lei de zoneamento da década de 70, o cara aplica o código de obra da década de sei lá quanto, mas o plano diretor está engavetado. Esse é um outro problema, que daria uma outra discussão, uma outra apresentação, porque está diretamente ligado. Você tem o estatuto da cidade, os instrumentos, e isso tem que passar pelo filtro do plano diretor, eventualmente por uma legislação específica municipal para chegar a ser aplicado. Se você tem aí um gargalo no plano diretor, você já tira completamente a possibilidade de aplicação. Então, essa é uma questão a ser colocada. Tem, mas também tem previsto no plano diretor de forma muito genérica, mas nenhuma lei regulamentando de fato para a aplicação. Embora tenha um projeto de lei tramitando que estão tentando retornar vamos ver. Pois é, vamos ver. Aguardemos os próximos capítulos. Pois é, os planos estratégicos que vão vindo aí e tirando completamente o conteúdo do plano diretor. Já foi, já foi. Foi publicado agora o estratégico. Foi. Já. Para isso... Mas é aquilo, é participação para referendar, já está pronto. Aí chama as audiências públicas só para concordar ou não. Enfim, isso não é participação. Exato, exato. Então, já tem também essa questão da participação popular de como faz. esse é um outro ponto. Em relação à sociedade, como a sociedade cobra? A sociedade cobra com participação do jeito que der, do jeito que conseguir. A gente tem, por exemplo, no plano estratégico que a gente está tratando agora, a Casa Fluminense fazendo um esforço hercúleo de tentar pressionar a prefeitura para abrir mais audiências públicas, de tentar fazer pareceres. Enfim, é o que a gente pode fazer. Não tem nenhuma ação de dinheiro, não tem nenhum instrumento que a sociedade possa utilizar por conta própria em termos de política urbana, só no mesmo sentido de pressionar os governantes. Por fim, em relação à questão dos projetos de arquitetura, da lei, da Copa e das Olimpíadas. Essa questão da pressa no Brasil é um elemento chave para todas as atrocidades que a gente cometa. Mas é assim, por exemplo, é o mesmo caso da MP, da medida provisória 759 da regularização fundiária. A gente tinha uma lei em vigor, uma lei que estava sendo aplicada, tentando ganhar capilaridade, e de repente uma medida provisória que, de acordo com o ordenamento jurídico, ela só pode ser feita em casos de urgência e perigo. E qual é a urgência que você tem em fazer uma nova regulamentação sem ouvir ninguém, sem passar pelo processo legislativo ordinário? É isso. O argumento da pressa, o argumento da urgência é um dos principais fatores para você deixar de lado completamente a ordem jurídica e os ditames mais protetivos da população. E, na minha visão, foi isso que aconteceu na questão da Copa e das Olimpíadas. A perda do projeto é um dano inegável. Bom, eu vou responder para você pelo Ledube, não pelo Ipur. Talvez a Luciana possa falar melhor em nome do observatório. Mas o Ledube não está diretamente trabalhando com esses projetos arquitetônicos voltados para as grandes obras. Mas a gente sabe que tem pesquisas acontecendo no Ipur nesse sentido que podem estar mais com afinco nessa questão. O que eu posso falar é do projeto de regularização fundiária, esses projetos específicos, que não estavam na MP 759, foram retiradas, foram retiradas essa exigência do processo, dada muita luta, voltou na Lei 13.465, então, a gente tem hoje a previsão lá do projeto de regularização fundiária, enfim. E o que a gente tenta é criar hoje, no Ledube, especificamente, que é um laboratório de direito urbanístico, criar uma interpretação mais protetiva possível, e que, obviamente, inclui um projeto mais amplo possível, quanto mais projetado, a maior a chance a gente tem de ter esses direitos respeitados. Acho que é isso. Agradecer à Tarsila, dizer que, para mim, esclareceu e me trouxe, assim, mais interesse até de conhecer o texto do Lacerbe sobre esse tema, porque eu conheço os trabalhos sobre a questão do Peru, do Edésio Fernandes e do Júlio Calderon, mas fiquei muito interessado em conhecer também essa análise. E, por fim, então... Bom, eu vou, por causa da hora, eu vou acabar juntando aqui. Eu tinha separado para reagir um pouco a algumas falas, mas eu vou juntar a Sandrinha, completar a Sandrinha, na verdade. Eu nem reagi a Sandrinha, porque eu acho que ela traz uma questão importante aqui, que a gente, eu acho que atravessou todo mundo, que são as particularidades do Rio de Janeiro. O Ricardo mostrou alguns dados, a gente vem falando sobre isso. Mas o Rio, olha quantos empreendimentos, olha tudo muito aquém de qualquer outro Estado brasileiro e tal. E, na verdade, eu acho que há uma sobreposição de situações aqui no Rio de Janeiro, que não dá para a gente focar e centrar só numa. Eu acho que a central, eu acho que está ficando claro aqui hoje, são as particularidades da política local. Nós estamos, há quase 30 anos, com governos locais 100% subordinados ao capital imobiliário. Isso não é em qualquer lugar, não. Não é em qualquer lugar. E a década de 80 não era bem assim. Tinha mais conflito, tinha um pouco mais de contradição nos nossos governos. a gente entra em 90, acaba a contradição, acaba a disputa, acaba tudo. É de Lavalho. Todos, todos, até agora. Então, isso traz uma particularidade. Olha, Porto Alegre, eu trouxe aqui a situação do Rio Grande do Sul, entendeu? É um 16 anos de governo petista, onde o Estado, o poder público municipal, tinha uma demabe, que produzia habitação, conjuntos, em bairros de classe média, conjuntos para a população de baixa renda, num conflito enorme com os moradores de classe média. Não queremos aqui esses conjuntos e uma prefeitura que bancava isso. Existiu isso no Brasil. E sumiu. Nunca mais ninguém falou, nunca mais ninguém viu. Mas isso é possível. A gente esqueceu, a Grazi levantou a questão do Estado, como que nos anos 80, o nosso discurso era uma crítica aos mutirões, a gente tinha que lutar pelo Estado. E a gente abandonou com a história da autogestão e olha que eu sou uma militante da autogestão, a produção pública também. Ou a gente acha que a autogestão vai ser a única forma possível, democrática, de se fazer habitação nesse país? É óbvio que não, que depende de organização popular. Óbvio que não. O Estado teria aí um papel central de produtor. Acho que o Saad, quando ele estava falando, me veio essas coisas de novo, da SEAB, com todas as contradições, todos os problemas, construído, criado uma ditadura. Agora, se a gente compara o Minha Casa Minha Vida, que você está perguntando, cadê a fiscalização, que você pergunta, com o BNH, há uma queda livre em todos os sentidos, de qualidade, de problemas urbanos. Por quê? porque temos muito menos Estado agora do que na década de 70. Essa é a verdade. Por isso, cadê a fiscalização? Você não tem nenhuma instituição responsável por isso. Entendeu? A empresa faz e decide. E aí do prefeito que fala ao secretário de Habitação, como foi o caso lá de São Bernardo, que falou, isso aqui não vai fazer, não. eles encararam isso em 2015. Isso aqui, nesse lugar, não, porque não tem escola, não tem... Dançaram, porque o empresário vai embora e vai para São André. Ou ele vai para qualquer outro município, porque o capital é completamente fluido. Ele vai para qualquer lugar. O mercado é nacional. Essa produção são de grandes empresas nacionais e internacionais. Capital aberto. A financiarização do Isidore falou. Os caras podem estar em qualquer lugar. Isso é uma diferença, Saad. Não é mais, mesmo que seja o nome de uma empresa familiar, como na década de 70 e 80, mas elas não são mais. Elas têm um poder de se localizar onde quiser e administrar uma obra de forma centralizada, que é nova, a inovação de gestão dessas empresas. Isso muda. Isso aumenta o poder delas enormemente. E as prefeituras dançaram. Elas não têm qualquer poder de dizer não. Vai se ferrar, porque não vai entrar empreendimento nenhum, não vai produzir nada, porque a prefeitura não tem capital para produzir nada, porque está dependendo da minha casa. E aí não vai ter o votinho, porque o Santo Bernardo se ferrou, porque não teve a minha casa, a minha vida e os outros municípios tiveram. essa é a verdade. É isso que estamos vivendo hoje. Nesse ponto, eu acho que o BNH e a produção eram bem melhores, apesar do horror de produzir periferia. Além dessa particularidade do Rio, em termos dos nossos governos municipais, essa subordinação, nós temos também um mercado de terras que nós não falamos aqui, que é o mais caro do Brasil. Então, achar que um movimento pode, com 93 mil reais cada unidade, comprar terra em qualquer lugar da metrópole do Rio, é um delírio, porque não compra. Em São Paulo, compra. Vai comparar ao metro quadrado? Só jurema, me fala há anos. A gente vai comprar aonde? Não compra. Então, você depende de terra pública. e aí começamos o nosso calvário, terra pública, calvário, porque não tem uma política fundadora, como eu já falei. E o último item, que nós não podemos minimizar, Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. A nossa pesquisa fez um... Foi a São Paulo, na Caixa de São Paulo e na Caixa de Porto Alegre e na Caixa do Rio. É brincadeira. A Caixa Econômica Federal de Porto Alegre era um parceiro dos movimentos e cooperativas habitacionais e se nomeavam assim. Assim. Eles conseguem terras para os movimentos, a Caixa Econômica. No Rio, não recebiam. Não tinha sala para atender. Isso mudou um pouco por causa da luta de movimentos e assessorias. que agora tem um ou dois que você conta e tiram. As pessoas que conseguem, aí você tira. Então, você tem diferenças muito grandes locais nessas agências, nessas instâncias do poder público, que também é. É um banco, mas você pode ter ali dentro lógicas de funcionamento e compromissos políticos muito distintos. Isso faz uma diferença enorme. essa é uma das explicações para o Rio Grande do Sul bombar. Bombar. Então, eu acho que essas coisas a gente tem também que pôr na cesta. Antônio, demanda por condomínio hoje difundido, classe média só quer. A demanda por condomínio foi construída pelos incorporadores imobiliários na década de 70, 80. Isso virou um valor em si. Você tem toda a razão. mas como é que a gente faz a luta? Só com exemplos, só com experiências exemplares mostrando quais são as vantagens de se fazer cidade em vez de condomínio. Quais são as vantagens de você optar no xizinho ali do formulário da caixa por loteamento e não condomínio. Agora, essa experiência que a PRJ está assessorando, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia em Caxias, o movimento optou pelo loteamento. a primeira reação na caixa, eu falei, mas como assim? Minha casa, minha vida não pode ser loteamento. Eu sentada, nós assim, tem que ser condomínio. Eu falei, mas por quê? Mas se tem o x, eu posso ter um ou outro? Não, mas isso aí ninguém faz. Eu falei, não, não, calma, aí tem o argumento do espaço público, da PRJ, do abandono dos espaços coletivos depois, mesmo com o movimento. Quem se garante que cinco anos depois está todo mundo super organizado, cuidando das áreas coletivas. Quem? As pessoas, depois de dez anos construindo uma casa por autogestão, não podem nem ouvir falar em assembleia e reunião. Isso aqui é a verdade. Então, assim, de novo, esse é um debate que nós precisamos trazer de volta e que nós não estamos fazendo. Isso é uma construção que condomínio garante segurança, segurança garante. Isso é uma construção que não garante nada. Muro nunca garantiu segurança nenhuma, ao contrário. Na periferia, joga o defunto, como a gente está vivendo lá. Joga, porque aí ninguém vê que jogou o corpo. Se é espaço público, vê. A gente tem que voltar e eu acho que isso, para mim, é a pauta talvez mais urgente hoje, porque não é à toa que todos os empreendimentos quase integrais no Rio de Janeiro estão controlados pelo tráfico e pela milícia. Não é só, mas o muro explica muito disso. É muito fácil controlar. Você tem uma entrada com uma guarita, o cara põe um traficante na porta e acabou, não tem mais discussão. Se fosse rua, se fosse espaço público, com praça pública, com policiamento público, não ia estar assim, não. Tudo, tudo. É a mesma ideologia. é a mesma cultura. É. Foi o quê? Isso é resultado de um discurso psicológico. É cultura, querido. Ideologia é o quê? Você acha que o capitalismo está ganhando de lavagem por quê? Ideologia. Não é investimento, cara. Se as pessoas não acreditarem que a gradezinha e que a empresa de filmar garante aquela segurança, que é uma mentira, se ele não acreditar nisso, ele não vai querer aquilo. E aonde está o convencimento? Aonde se dá esse convencimento? Todos os dias, nas mídias. É diário, é massacre. É massacre. E empresas multinacionais de todos os tipos de segurança hoje. Tem estudos enormes. São bilhões que se ganha para vender esse inferno. Agora é vidro contra a bala, não é mais grade. Vamos trocar, vamos trocar. Agora no grade não serve, agora é vidro. Aí todos trocam os vidros. A Vieira Souto é tudo vidro. Daqui a pouco vão inventar. É isso que a gente vive. A lógica do incorporador é essa. É mudar todo dia alguma coisa para revender. É para revender. É aí que estamos. É aí que a gente tem que, eu acho, fazer a luta. Obrigada. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação dos nossos convidados e vou passar a palavra então para o nosso presidente para que ele encerre esse nosso encontro. Obrigado, Augusto. Eu queria agradecer aos palestrantes, Ricardo, Luciana e Tarsila, a todos os que puderam comparecer, aos organizadores, Valverde, o Augusto, a Isabel, as entidades que nos apoiaram a organizar isso, as entidades de arquitetura também que tiveram presente, como o Sindicato, o IAB, e, sobretudo, a grata surpresa de ver a FENEA participar ativamente, que é a Federação dos Estudantes. eu acho que enriquece bastante e o Conselho precisa dessa participação da sociedade, dessa militância, a Béia também presente, estou sendo corrigido aqui, mas todas as entidades estão aqui, eu me referi a todos, é importante essa capilaridade através dessa militância das entidades, sejam de arquitetura e urbanismo, sejam as entidades da sociedade, porque nós somos poucos conselheiros, na verdade, 25 conselheiros com o seu suplente 50, é um grupo pequeno de arquitetos que trabalham nos seus locais de trabalho, como eu trabalho na Fiocruz, por isso me desculpe, porque eu não pude chegar a tempo, uma colega de férias, a outra não pôde vir, então eu fiquei na fiscalização da obra lá na Fiocruz e me atrasei um pouco, quer dizer, a gente trabalha, a gente não trabalha aqui no CAL, mas agradeço também aos funcionários do CAL, que deram o suporte para essa organização, esse é o primeiro encontro que a gente faz aqui na nossa sede, eu acho que foi um sucesso, a gente pretende fazer outros eventos desse tipo e, sobretudo, dar um desdobramento para que esses encontros gerem grupos de trabalho, gerem aprofundamentos com as nossas comissões, então, desde já convido vocês todos que se interessarem a participar desses grupos de trabalho, o que a gente quer é essa articulação aqui no Conselho com outros profissionais, assistentes sociais, sociólogos, engenheiros, todos eles, porque o nosso desafio é com a sociedade, realmente, nós não somos uma entidade corporativa, mas uma entidade que defende a profissão de arquitetura e urbanismo, que tem a missão, portanto, de mostrar para a sociedade a importância, inclusive, e sobretudo, a importância social da arquitetura e urbanismo, quer dizer, a importância da cidade para todos, a importância dos projetos e planos para o controle social das obras públicas e até privadas, etc., etc., que foram os dois eixos que a gente tratou aqui. Então, eu agradeço a todos a presença, já está na hora de um sopinho de sexta-feira ou coisa parecida, e não vou atrasar vocês. Muito obrigado.